Alô! Mais um vídeo aqui celebrando os 80 anos da UBC, aqui no Papo com o Clê. Hoje eu tô com o Arthur Silva. Eu não sei pronunciar aquele sobrenome chique que você tem. Sobre-verbovski. Então, meu irmão. E aí? Você é o dono da ONRPM Brasil? Não. Não? Não, eu mando um pouquinho, mas é fitzgui, bom bicho. Cara, não, eu não mando na ONRPM, assim, é um coletivo, mas digamos que eu sou funcionário zero ali, cara. Então, tipo, começamos todo o rolê junto, cara. Mas a fundação é pelo Emmanuel, né? Pô, você me contou que você já era uma portinha em algum momento quando inaugura. Pior que uma portinha, cara. Era uma garagem mesmo, assim. Não era... Eu conto assim, a galera acha mó divertido, romântico. Tipo, a garagem da Disney, a garagem da Apple, a garagem da ONRPM. Essa garagem é mítica, cara. Eu odiava aquilo, cara. Não era tão legal assim, não, cara. Mas o retrospecto é fofo, né? A história da garagem, tudo começa. Mas é maneiro também que tenha começado assim. Cara, assim, eu acho que assim, dá o sentido de, tipo, cara, eu briguei por fazer esse negócio andar, cara. Inclusive, pra sair da garagem logo. Foi só três meses, assim. A garagem é bom pra ficar pouco tempo, né? Não, era muito doido, Cleio, porque era assim... Era a garagem do estúdio da YB, que foi um dos primeiros parceiros da ONRPM. Aí o Emano veio pro Brasil, sentamos, fechamos. Eu já conheci a ONRPM fazia, sei lá, uns oito meses. A gente ficava namorando, fechou, vamos começar, vamos. Onde é o escritório? Ah, então, tem umas mesas lá na garagem da YB, a gente fica lá, que era o depósito deles. Só que era literalmente uma garagem, entrava carro pra estacionar toda hora. Cara, aquele cheiro de gaspão. Eu falei, cara, eu acho que eu vou morrer aqui, cara. Era, tipo, não rolava. Aí eu conseguia marcar umas reuniões meio doidas, a galera ia, porque era broda, conhecia. Que no digital não existia em 2012, ninguém dava a mínima bola. Isso aqui é em 2010, você começa essa história, é isso? Em 2012. Ela foi fundada em 2010 pelo Emano, em Nova York. Ela começa lá fora, né? Com uma ideia simples que ele teve no quarto dele, na casa dele. Ele se juntou com o Matt Oni, que era o programador. Que essa é uma história muito doida, que pouca gente sabe. A programação, o site de programação, toda a estrutura, o esqueleto de programação foi feita pelo Matt. E o Matt só era o dono da CDNAL. Lembra da CDNAL nos anos 90, cara? Sim, cara. Foi a primeira grande loja de venda de CD na internet nos anos 90. Ele vende a companhia pra Yahoo, se eu não me engano. E passa um tempão parado. E era um cara, um nerd disso. Aí conheceram o Emano, ficaram amigos. O Emano montou o projeto do negócio. E o Matt desenvolveu a estrutura de programação da One. Lançam o site em 2010. Tentam fazer a empresa andar em 2010, 2011. Principalmente lá fora. E, cara, lá fora é muito difícil. O Dito ainda era realmente engatinhando. Mas o Emano tinha uma relação totalmente apaixonante com o Brasil. Começa a fazer coisa no Brasil. Ele teve um selo, que era a Verde. E lançou lá Benegão, o Seletor de Frequência, o Enxugando Gelo. Fez algumas ações com comunidade no Brasil. Então ele tinha uma ligação emocional. Ele é francês radicado nos Estados Unidos. Então ele tinha essa conexão com o Brasil. E aí eu me aproximo dele. A gente começa a conversar. Começo a fazer algumas coisas da Turbo Music, que era o meu selo dentro da One. Até que a gente começa a conversar sobre o futuro do negócio. Não, aí é o seguinte. Aí você vai parar aqui. É foda. É uma timeline fodida, cara. Vou botar a ampuleta. E aí eu vou voltar lá atrás, bicho. Que é como a música chega até ti. Porque você passou por vários estágios da indústria. Foi artista. Me conta. Qual é o primeiro contato que você tem com a música? Afetivo lá atrás. Transforma esse podcast em seis horas, cara. Eu vou cortar a versão resumida. Foi com sete anos quando eu ganhei do meu tio que morava em Porto... Não, Rondônia. Esqueci agora. Não sei se era Porto Velho. Não era Porto Velho. Era outra cidade. Era outra cidade famosa de Rondônia. Ele me mandou uma fita cassete do Richie Voou de Coração em 83, cara. Tinha... Tinha sete anos de idade. Menina Veneno aí? Isso. Ah, eu lembro desse disco. Que tava bombado no mundo. Só que com sete anos de idade, o máximo que eu conhecia de música era Balão Mágico, cara. Bozo. Aquelas coisas. E aí ganhei. E eu amava esse... Amo esse tio. Tava vivo, pelo amor de Deus. E aí coloquei pra ouvir e começava com a primeira música, que era a carta, que era uma versão. E eu falava, cara... Aí eu falei, isso é rock. Entendi que isso é rock. E eu ouvi tantas vezes aquela fita que mudou o meu mindset com sete anos de idade, Cle. Quantos anos você tinha? Você é de quando? Sete anos. Eu sou de 76, cara. E aí a partir daquele momento, enraizou. Foi enxamado, assim. Tipo, sabe? Existe aquela porra do chamada? Existe. Que me falava pra... Olha pra cá. Vá pra cá. E a família? Namore com a música. E eu ficava. E a família? Olhou, percebeu que tinha uma relação próxima? Ah, achava... Tá tudo certo. Mas qualquer coisa de música, eu lia a ficha técnica, eu via a música, decorava. Porque nos 80 não tinha nada de informação. Então aí começava a comprar a revista bis, começava a ler, via flex disc, via um monte de coisinha doida. E eu assimilando aquela informação, assimilando. E falava, cara, que legal isso. E fiquei apaixonado por música, como um hobby. Então eu fazia mixtape em 87, saca? 89. Eu tenho até hoje, as fitas cassettes, eu fazia capa, eu gostava de desenhar. Então eu fazia capa disso, gravava a música do rato. Aquele hack e pause. Isso foi muito a nossa geração, né? Foi. E assim, inconscientemente, eu já estava me preparando pro business do negócio. Eu tava fazendo playlist. Aí eu falava, na cabeça de alguém que tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade, eu falava, ah, eu vou ser cantor, guitarista, vou virar artista, cara. Que era, mas eu não, eu era medíocre, cara. Então nem bater palma no ritmo rolava. Não, eu fazia qualquer palhaçada que dava pra fazer, cara. Tinha aqueles gravadorzinhos, gravava minha voz em cima da música. Fazia o overdub. E aí esse chamado, a música vem daí. Aí vai passando a vida, aí entra grunge na minha vida. Eu lembro de ficar em 91 em fila, em loja de disco pra comprar o Use Your Illusion no dia de lançamento. Juntava, sei lá, três meses de mesada pra comprar um disco, cara. R.E.M. você pirou? Não. Foi uma das tuas bandas, assim. Eu amo R.E.M., cara. Eu amo R.E.M., assim, tipo, R.E.M. é a minha vida, cara. Mas é uma sequência foda de discos, né? É. Puta banda. Mas assim, mas a minha paixão começou com outros. R.E.M. vem um pouquinho depois, apesar de eu conhecer. Quais foram as tuas primeiras paixões musicais depois do mês? Cara, Legião Urbana, assim, sou apaixonado. Pleb Hood, sou apaixonado. Guns. Iron Man. Quando chegou em 91, aquela coisa do grande. Quando eu vi Kurt Cobain, cara, eu falava, o que é isso, saca? Eu falava, e aí começou a mudar. Com 15 anos, assim, a nossa cabeça tá bombando de ideia, de coisa, de hormônio. Aí chega o grunge, cara, aqui e fala, cara, que informante do seu site, o quê? Eu quero saber de rock. Aí fico muito doido, cara. Você deu uma revoltada ali? Dei uma revoltada de nerd, né, cara? Tipo, ah, vou comprar uma camisa, achar 10, cara. É engraçado que 3 anos, né? Faz uma diferença, eu sou 3 anos mais velho que você. Faz uma diferença, porque o Nirvana não me pega nesse lugar de aquilo me influenciou e me transformou. Foi mais no lugar de olhar, achar bom pra caralho. É. Mas muito mais com um distanciamento, tipo, não dava pra eu ser fã. Não sei por quê. Talvez sejam uns 3 anos de diferença, mudam tudo. Eu acho que é quebra de paradigma, que não foi com eles, na verdade começou com algumas pessoas. Mas foi tão meteórico eles, assim, que, porra, caraca, tem alguma coisa acontecendo. Porque era uma pastelaria pop, cara, até aquele momento. Você tinha Madonna, Information Society, sabe? Uma coisa assim, bem água com açúcar. E aí quando começa a vir uma guitarra distorcida, que era super limpinha, era altamente produzida. Aí veio uma sujeira, assim, que eu amava Ramones, cara. Amava Ramones. Eu amava o Tragegou. Eu amava aquela coisa. E aí vem, e aí muda. E aí você fala, cara, envelheci. Eu saí de um moleque de 14 pra um super adolescente de 15. Então isso era muito doido. Que músicas que tinham palavrão, por exemplo, no Guns, tinha um monte de coisa meio doida ali, cara. E aí isso realmente mudou muito o mindset, meu, cara. Eu entrei com 15 anos no primeiro colegial como, sabe, aquele moleque nerd que sentava na primeira fila e terminei o ano sentando no fundo da classe, sabe, carregando o disco do Guns pra decorar as letras, mostrar pros amigos que sabia de alguma coisa. Cara, é um negócio de música, de pertencimento, né? É. Não, aí tinha uma coisa muito doida também. Pô, a molecada hoje nem sofre por causa disso. Quando saiu o Fear of the Dark do Iron Maiden, eu não tinha dinheiro pra comprar. Mas tinha molecada no bairro, que o moleque comprou, e a gente pegava nossa fita cassete, ia na casa do cara, aí juntava tipo 15 moleques. Ó, agora é a sua vez de gravar o seu. E aí quando chegava a sua vez de gravar o seu, que é o Real Time, você pegava o disco e você tinha a chance de ficar. Só que se você ficasse nas outras audições, na hora que você pegasse pra ler, você tinha o tempo suficiente pra decorar a música. Porque você já tinha a música, decolou a letra, tá na tua fita e você já sai cantando, cara. É por isso que eu acho que a nossa relação com música, essa nossa geração e as anteriores, né? Cara, era um disco, era uma parada muito... Era um bem mesmo, né? Era uma... Cara, eu tenho esse disco, então eu vou vi-lo. Era muito objeto de desejo, cara. Não só o disco em si, mas a música. Você ter a música, você ter acesso à música. Até porque se você não tivesse, você não tinha como escutar. É igual o acesso à banda, cara. É um negócio... Como assim se conhecer alguém que tem banda, cara? Não. E que tenha gravado coisa e tal? Pô, era alienígena, cara. Era doido. E a gente ouviu muito. Eram poucos discos também. Se parar, pensar quantos lançamentos tinham pro jovem ali. Eram, sei lá, dez bandas. Não tinha muito mais que aquilo, né? E tudo enfiado com ela abaixo. Você tinha que consumir aquilo. Aquilo. Não tinha opções de mídia. Não tinha opções de setenta bandas. Não, eram aquelas bandas. Você tinha que ser ou escolhido por uma gravadora pra poder andar. E mesmo assim, porra, era muita coisa. Você lembra de 94? Lembra um selo que foi lançado chamado Banguela Records? Banguela foi... Que era do Miranda, né? Era, que era do Miranda, o pessoal do Titãs, distribuído pela Warner. Mas que lançou um monte de coisa independente. E dali saiu Raimundos, por exemplo, cara. Eu acho, inclusive, que se não tivesse o Banguela, naquele instante, a gente não teria aquele rock que aconteceu na sequência, né? Foi, sem dúvida, sem dúvida, cara. Que era o Miranda disruptivo pra caramba. Sem dúvida. Nunca uma gravadora ia contratar o Raimundos, né? Não, não tinha o mínimo sentido, assim. Não tinha nada, exatamente. Imagina, puteiro em João Pessoa, nega Jurema. Selim, né? Aí você tinha também a MTV começando a abraçar também esse novo mundo com Yoho Delic, pin-ups, pin-ups que eu amava, cara. Eu lembro de ter escrito carta pro endereço que tinha lá no CD Independente. Galeria do rock, você encontrava essas coisas muito doidas, cara. E aí começou um mundo novo totalmente. Se abriu pra mim, cara. Eu virei pro Máriozinho Rocha aqui, eu falei, pô, cara, o Leleu, eu era amigo do filho dele. Ele deu o CD pra você, mas você não gostou da música. Aí ele falou, ah, pô, mas eu fico pensando, né? Naquela época, vamos supor, 94, tínhamos uma banda de rock. Aí a gente ia ter na Sony o Ronaldo e o Bruno. Sim. E o Jorge Davidson ali, eu não sei o que, aí de uma hora ele vai pra BMG. Sim. Aí você tinha o Sérgio Afonso, tinha Abril, abriu um pouco depois, né? Abriu um pouco depois. Abril começou em 98, 99. Mas efetivamente a gente ia tentar levar na Warner, na Sony, na BMG. O Polygram não era muito uma gravadora de rock. Ah, isso pra galera que tava no Rio de Janeiro. Quem não tava no Rio, não tinha nem como. Era distância total, cara. E estando no Rio era foda conseguir que os caras fossem no teu show, entregar o negócio. Aí você, vamos supor, entramos na Warner. Aí tinha passo dois, que era a Warner ia levar no Mariozinho pra ver se botava na Malhação, em algum lugar. Novela. E iam lá na Ana Butler ver se a MTV ia tocar teu videoclipe. Se você tomasse esses dois, não, a gravadora passava pro próximo, né? É, é isso aí. E a Ana não curtiu, o Mariozinho não vai tocar e o Vorusco falou que não tem single. Ó, se anda aí, quando você estiver andando, a gente tá de olho, cara. Não é isso? Aí o Vorusco falou que não vai tocar, acabou. Tipo assim, hum, esse era o mundo, né? Era triste, cara, porque assim, um monte de gente incrível se perdeu. Que é, inclusive, uma das brigas que eu tenho hoje, que é o resgate de catálogo de todo esse período, cara. Pô, sempre existiu artista independente, sempre existiu gravação e sempre existiu One Hit Wonders do independente dentro das gravadoras. Então assim, por exemplo, a gente falou aqui, sei lá, e o Rodelic não tá no digital, cara. Um monte de banda sensacional de anos 80, 90, que não tá no digital. Que eu gostava, que a gente lia em zines. Pô, resgatem isso, pelo amor de Deus, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho várias bandas que não estouraram, que eu era apaixonado. Tipo, Professor Antena. Nossa, demais, cara. Sem nenhum de listão, assim. Mas não tá na... Eu tentei há um tempo atrás achar essas bandas e não achei no digital. Não tá no digital. Eu já procurei também. Eu já procurei. Acho que o Savala chegou a produzir também coisa deles. Mas tinha muita coisa que também estourava na MTV. Porque a MTV gostava de abraçar o independente. Sempre deu esse espaço ali. Tanto que o primeiro VMB, você já tinha o prêmio de melhor videoclipe independente. Começou muito daí também. A Ana Butler é uma pessoa que respeitou muito a música e os artistas independentes começaram a ter espaço ali dentro. É, eles prezavam pelo rock, assim. Não só o rock, mas principalmente o rock, mas eles abraçavam outros gêneros. Então, se você for olhar Mundo Livre, é rock ou não é rock? Chico Sainz, é rock ou não é rock? Olha só, é verdade. Porra, que é Fred 04 ali. Adorava, cara. Adorava. Cara, o Bruno Leveson veio aqui e o Bruno também sentiu um movimento super interessante e você vê várias bandas incríveis daquela cena não aconteceram. Exato. Pô, ele lançou o selo, acho que foi em 2004, eu já estava na IMI, que era o Maitá Pra Peixe, do festival, e tem um monte de coisa legal que ele lançou ali, cara. E que ali ficou, né? E que ali ficou. Porque a própria IMI não entendia o negócio, tipo, a lança, vê se vai. E tinha talma de freitas, cara, que sensacional. Aliás, ela é muito foda, canta pra caralho. Ela e a Paula Lima são pessoas que eu nunca entendi porque que não furaram aquela bolha, né, da cena, daquele tipo de música, e cantoras muito viscerais, né? É, essa é uma coisa que eu gosto de falar muito também, das coisas que não estouraram ou não deram certo. Porque todo mundo adora falar, ah, fulano fez isso e isso. Você fala de cases de sucesso, mas tem que aprender nos cases que não foram de sucesso. Porque ali é que você conserta alguma coisa, você muda pro próximo, cara. Acho que é isso também. Adoro isso. Vem cá, você então, o tal dos ausentes generais dessa banda, você classificou como um trabalho, uma passagem medíocre. É, é, cara. Não, eu tentei, aprendi guitarra, aí eu queria cantar, porque eu queria ser... Meu, mas era tão horrível. Você cantava mal? Cantava mal, cara. Mas muito mal pra tu ter briga da banda. Eu falava, não, eu sou o dono da banda, eu vou mandar nesse negócio. Eu era idiota, cara. Já tinha esse lado empreendedor seu ali? Já, já, já. Na banda, você sentiu que... Já, já. Que você tinha um rolê diferente da galera de falar, pô, vem cá, como que faz? Como que faz pra isso andar? Já, já, cara, já. Eu já sabia, já tinha plano montado, todas essas coisas. Porque, assim, eu me formo em administração de empresas em 97. Só que durante esse processo, como administração de empresas, meu pai, não, vai seguir aqui. Fui, cheguei a trabalhar com ele com cargos, salários, aquela coisa extremamente burocrática. Fui trabalhar em controladoria financeira nas montadoras, cara. Na Ford, na GM. Fui trabalhar em RH no Banco do Brasil. E eu falava, meu Deus, isso é triste, não é o que eu quero da vida, cara. E aí, eu juntei tudo que eu podia, fui fazer uma pós-graduação de comunicação e marketing. E aí, papai do céu, abençoa, consigo a entrevista da minha vida, que era pra ser assistente de marketing estratégico, na poligrã que tava virando Universal Music naquele momento. E aí, eu agarrei com todas as forças do mundo. Sabe, tipo, você enfia a unha, assim, tipo, ninguém me tira. Se me arrancar aqui, vai sair sangue, cara. Com quem que você tava trabalhando lá? Quem mais tava nessa poligrã antes de virar Universal? Ah, cara, era na época do Axé, cara, que tava estouradíssimo. Você tinha, na época, o presidente era o Marcelo Castelo Branco, um dos meus mentores, e o Maynard tava comandando a parte latina da companhia, cara. E eu só tinha ouvido o nome dessas pessoas lido, e eu falava, nossa, não acredito. Eu também, eu era igualzinho você. E a entrevista foi a coisa, assim, mais doida do mundo. Eu fui a última pessoa a ser entrevistada no processo, numa sexta-feira. Não sabia como era, como ia me importar. Meu, eu fui extremamente formal, com um sapato brilhoso, uma calça social gigante que eu tinha. Aí eu vi na gravadora com camiseta, calça jeans, tênis. E aí eu falei, cara, não. E aí, nervosíssimo, nervosíssimo, cara. E a Adriana Lucas, que foi ser a minha chefe, e a Xixa, que tava lá, me entrevistaram, a Xixa, ah, esse moleque não, tal. Mas a Adriana viu esse, graças a Deus, esse brilho em mim. Ela tinha passado por um processo pessoal muito forte naquela semana. E ela sentiu esse chamado. E ela falou, olha, teve outros, foram, tal, mas é você. Quando ela me ligou na segunda-feira pra... Eu, assim, eu fiquei mudo, 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 Clê. Assim, tipo, sabe quando você trava ela? Oi, você tá aí? Sim, sim, não, eu tava esperando a linha. Sentei e chorei no chão, cara. A gente sempre finge que é normal, né? E aí eu prometi pra mim mesmo que eu ia entregar a minha vida pra esse mercado, cara. Quais eram as perguntas que fizeram pra você na entrevista, você lembra? Cara, eu não lembro, eu tava tão nervoso. Mas, assim, tipo, ah, o que você faz? O que você acha? Eu não fui bem na entrevista, eu não fui bem na entrevista. Eu realmente, assim, eu estava extremamente, extremamente nervoso, tímido, preocupado, sabe? Tipo, aquele negócio, eu não tenho outra chance na vida. E aí a carga veio. Você sentia que ali era uma chance? Era única, era única. O mercado era um mercado fechado, era um mercado longe, distante da minha vida. Não tinha nenhuma formação específica pra aquilo, né? Não conhecia ninguém. E aí eu falei, cara, tipo, Deus me ajuda, é hoje, ou não é, ou daqui. E era uma fase que eu tinha abdicado daquela carreira tradicional pra testar. E já tinha acabado toda a grana, toda, toda a grana. Não tinha dinheiro, não dava pra pegar ônibus. Era nesse nível, Clê. Era, tipo, last chance. E como que foi, tipo, ir trabalhar numa gravadora? Não, cara. Porque era um ambiente muito diferente de tudo que existia no entorno, né? Só televisão era tão, cinema, televisão, gravadora, pra quem tava no Banco do Brasil trabalhando. Não, e pra mim eu ia trabalhar na Poligrã, que era a maior gravadora no mercado. Que uma semana depois virou universal. Tipo, no dia assinou a carteira como Poligrã, na semana seguinte virou universal porque houve a compra. E aí, cara, não era o departamento que ninguém tava muito afim. Chama assistente de marca estratégica e projetos especiais. Se a gente fazia CD, coletânea pra empresas, novos negócios. Então, tudo que não era tradicional era jogar nesse departamento. Tinha menos glamour do que tá no A.I.R. ali? Não, não tinha acesso artista. Mal vinha convite pra show. E... Só que, assim, era onde eu conseguia. Então, eu falava, quer saber? Eu vou aprender sobre tudo com todo mundo. Então, o que eu podia de ouvir de conversa, de participar com alguém, eu fazia. E, assim, era pouca grana. A grana que eu tinha, acho que era mil e poucos reais. Novecentos eu pagava na minha pós da SPM, que tava já atrasado num monte de mensalidade. E, tipo, não sobrava mesmo grana. Eu vendia ticket, aí falava que ia almoçar e não ia, sabe? Tudo aquelas coisas. Mas eu prestava uma atenção, assim, surreal. Graças a Deus, eu tinha uma memória frucrada. Depois de 15 covid, não tenho mais. Mas eu anotava tudo e percebia. Fala assim, fala assim. Aí eu falava pra Adriana, eu falava, não, deixa que eu faço isso. Eu jogava em tudo. Chegava, às vezes, oito da manhã, muito antes de todo mundo, pra ler guia de rótulo. Pra identificar a guia de rótulo. Pra você saber quem que eram os compositores, número de ERA, álbum, data. Eu lia a ficha técnica e guardava isso pra criar coletâneas. Então, eu fechava com alguma empresa, que ele pedia uma coletânea. Aí era o meu momento de ser um produtor executivo. Não, temos essa música. Aí eu direcionava pras músicas que eu queria que ele colocasse na coletânea. E, graças a Deus, assim, virou a empresa número um, a Universal. O departamento de projetos especiais virou também o número um do mercado. Então, foi a primeira sabor de ser uma coisa vitoriosa, cara. Então, tenho só agradecer a todo esse processo da Universal. As reuniões com o Marcelo Castelo Branco, que eu ficava em São Paulo. E a sede era no Rio. Aí tinha aquelas reuniões de segunda-feira, que a gente vinha, e vinha uma ou outra. Morria de medo, cara. Então, eu acordava, tipo, três da manhã pra não perder o voo. Ansiosas também, né? É, cara. Tipo, tava lá, seis da manhã, já tava no aeroporto. Aí, quando eu dava, essas reuniões duravam oito, dez horas, tipo, duas da tarde. Eu já assim... Aí eu falava, o Arthur não dorme. E o Marcelo, assim, incisivo, firme, tomando as decisões. Aí eu mordia a língua no nível rádio, cara. Falei, não. Eu anotava a mesma coisa que não tinha nada a ver comigo. Como rádio artístico, como eles se portavam, quantas vezes eles ouviam, que tipo de decisão. Quem era o IR nesse instante? O IR é o Max Pierre. Já era o Max, né? Era o Max, cara. Então era o Marcelo... Era o Max e o Rencardinho. Quem era o marketing? Era o Edson Coelho? O Edson Coelho, no marketing, e a Marcinha, cara. Marcinha, cara, querida. E a gente, em São Paulo, tinha uma distância abismal de tudo isso. Então, quando eu vim aqui, era comer informação. É que aqui era gravadora, de fato, né? Sempre foi. Era o Rio, era o mercado artístico, era o Rio de Janeiro. E aquela casa na Barra era muito legal, né? Nossa, era linda. Aquele complexo de prédiozinhos, né? Agora é um supermercado aqui. É, eu moro pertinho. Já fui várias vezes no supermercado e falava, aqui é onde ficavam os estúdios do Tardelli, cara. Vem cá, tu sacou rápido o que você falou do Cachelo Branco ser como se fosse um mentor, que acabou virando pra mim também. E ao longo dessas entrevistas, você vê que o Cachelo Branco é o mentor de uma galera, né? Sim. O que você aprende ali naquele primeiro momento com aquelas pessoas, naquelas reuniões de marketing ali, que você traz até hoje? Eu acho que assim, num primeiro momento, a gente via essa turma, o Mainar, o Marcelo, você fala, cara, que pessoa abusiva. Olha, porque eles eram muito incisivos, muito, a ponto de pressionar, pressionar. Até o Marcelo era um líder, porque tinha uma pressão bizarra também, né? É, e eles tinham um tom de voz tão imponente, cara, que era amedrontador, cara. O Mainar eu imagino. O Mainar era... Não, o Mainar eu consigo imaginar, eu tava... Você que me contou a história que ele pegava a Crowley e dobrava no meio. E drobava no meio. Contei pra ele, falei, é isso mesmo! O Mainar eu fui ter contato direto só depois quando eu fui pra Abril, que depois do Universal eu fui pra Abril. Mas o Marcelo tinha muito isso, disso. Aí eu falava, cara, por que que eles são tão assim? Foi só depois de alguns anos que eu entendi. Falei, cara, eles são assim porque eles veem o potencial em cada um de nós e pressionam pra gente chegar lá. E a gente, ainda muito imaturo na carreira, não consegue ver isso, mas eles conseguem. Então eles apertam pra gente chegar lá. E se não chega, quer dizer que a gente não tem a capacidade disso. Então, tira da organização, cara. O que que você escutou nesse tempo que você falou, putz, puta dica? Metas, por exemplo, assim, entender o processo de metas. Por que que são umas metas tão doidas? Da onde eles tiram isso? Não, quer dizer que eles sabem. E eles tinham muita humildade de explicar o caminho. Mas não iam com a gente. Falaram, não, vai ser assim, assim, assim. Você tem que fazer isso. Lançamento de Kassie Eller. Garrafinha sua. Que sonho. Esse é meu sonho. Essa garrafinha. Aliás, é um sonho estar aqui, né, cara? Aliás, é uma coisa quase doida de a gente estar aqui, né? Por que que a gente não dê a mão, porra? Pra fazer que a gente passou, a gente fez a nossa palestra junto também, né? Foi. Obrigado por estar aqui, viu? Não, pô. E eu falava assim, falei, cara, esse cara é pra ser meu amigo, cara. Coisa doida. Vamos lavar essa roupa suja logo, cara. E fizemos. Mas é que não era pessoal também, né? Na verdade, você lembrava desse espaço, eu estar aqui dentro, você veio aqui com o Ramires. Eu não lembro, eu não associava você a você. É. Era nóis, cara. Eu era um moleque ousado já desde aquela época, cara. Alguém vai falar, tá vendo? Não deram a mão no início dos vídeos. É. Não parecia. Viram thumbnail. Obrigado, viu? De verdade. Não, de coração. O que você faz pela música, assim, o que a UBC faz, assim, esse lance de compartilhar informação, cara, é vida. É vida. Deus, Deus me joga um raio aqui. O quanto eu desejei, quando eu comecei na carreira, lá nos anos 90, de ter informação. Não existia, cara. Não existia. Eram uns caras falando e você indo atrás não tinha onde consultar. Nada, não. Eu olhava na Sucesso CD as informações. É. E mesmo assim, era uma coisa, porra, muito obrigado por me receber de coração, cara. Porra, e essa... Assim, como pessoa física, como corporação, porque a gente representa um coletivo que é ONRPM também, é... Quem fez a nossa ponte foi a Carol, né? Tiesa. Tiesa. E ela foi super fofa. Pô, eu quero que vocês se encontrem. Maneiro. Eu acho que é isso aí, na verdade. E o próprio Marcelo também. O próprio Marcelo também. Ele falou, não, peraí, vamos lá, vamos fazer as jurisdições junto, cara. E... Mas é... É muita história, né, cara, que tem sobre a música que... Eu sempre tomei um lema de fazer pelos outros que gostariam que tivesse feito por mim. E, cara, sempre pisaram em mim, assim. E eu sempre prometi, falei, cara, não vou fazer isso. E essa indústria era uma indústria assim também, né? Sempre foi. Acho que a gente agora que tá avaliando tudo isso. Eu tava lendo uma matéria sobre as big techs, as novas startups lá na Califórnia. Sim. Por muitos anos, Steve Jobs virou a referência de, não, tem que ser aquele cara escroto pra conseguir um resultado, né? É. E parece que isso caiu por terra. Sim, sim. Então, assim, não, peraí. Ele ter sido escroto era a parte ruim. Não foi aquilo que fez a Apple andar, né? Exato. Eu acho que a nossa... Não, o Steve Jobs era um cavalo, cara. Um cavalo. E a gente que não é a nova geração, mas a gente tá aprendendo com o que essa nova geração de 20 tá trazendo de, tipo, estruturas menos verticalizadas. Sim. Né? A coisa de uma gestão mais afetuosa, né? Eu acho que é isso, né? É igual com o Maynard, que eu chamo sempre ele de Marcos. Eu gosto de chamar as pessoas pelo primeiro nome, saca? E o Marcos, assim, na Abril Music, quando ele é o presidente, e a Abril Music foi a primeira grande gravadora a ter essa série de São Paulo, cara, e eu participava das reuniões e eram tensas, cara. O Maynard, ele batia, mas batia pesado, cara. A ponto de dar a galera, às vezes, sair chorando, sabe, das reuniões. E eu falava, caraca, eu lembro de uma reunião com o diretor financeiro, que o cara apanhou, 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 apanhou. E eu falava, cara... Falei, bom, era tanto medo que eu entrava pra reunião, assim, com 500 informações. E aí ele ia lá e pegava aquela virgulinha, pô, tá, parei, pô, tá, cara... E eu falava, caraca, ferrei, tô fudido, vou ser demitido amanhã. Então eu vivia todo o dia como se fosse o último dia. E aí eu absorvi... E essa Abril era, a parada era... Era um caldeirão ali, né? Ele tinha um desejo que eu aprendi e assumi muito isso. Eu não acordo pra ser número dois nessa vida, cara. Eu não faço nada pra ser número dois, eu não me contento com o número dois, cara. Você aprendeu isso com ele? então assim, tudo que eu faço eu tenho que trabalhar pra ser o melhor mas não é por ego não é por nada disso se eu não tiver esse pensamento que coisa pequena me concordo, tô satisfeito esse número 2 é muito arroz com feijão e eu estabeleci esse pensamento desde o dia 1 o Emano, no dia que a gente fechou ele falou, mas por que você quer trabalhar na ONU IPM? eu falei, porque esse é o maior negócio que vai vindo em todo o mercado da música ele olhou assim meio doido porque eu achava que ele era um gringo cheio da grana, não era, cara a gente construiu realmente a companhia junto, cara e eu falei, cara you're the next big thing in the music business e ele falou, pô é isso, eu falei, é isso e vamos embora, cara eu já entrei na ONU IPM com esse pensamento de levar a companhia pra número 1 claro que teve diversos momentos eu falei, será? mas aí eu mudava e falava, não eu não começo o dia sendo o número 2 eu vou chegar, a gente vai chegar lá esse podcast vai ser um podcast mais visto do seu tipo, você pode ter certeza, cara vamos bombar eles juntos, então vamos juntos vem cá, desse ambiente de trabalho que é, cara, a gente não tem isso documentado, né o que você sente diferença aqui desse 99 de Poligrã pra abrir o music? porque era uma empresa diferente não era uma multinacional, mas se comportava de maneira muito agressiva qual a mudança de ambiente? porque eu me lembro que a Abril incomodou muito sim foi lá, porque a Abril ela precisava crescer ela era uma empresa jovem não tinha catálogo ela precisava fazer acontecer então o que aconteceu? eu saí de uma empresa absurdamente enorme numa situação cômoda pra uma que não tinha uma situação cômoda que tinha que criar ou seja, você não tinha margem de erro você não podia errar o produto e tudo coisa nova você se for mais nada, já era agressivo numa empresa daquelas imagina na Abril, né pô aí eu olhava e falava caraca, que loucura e tudo que tinha ali, cara era muito novo e eu lembro quando eu entrei na Abril Music acho que foi junho de 2001 tinha um monte de coisa legal lá e tinha uma banda muito específica ali, cara que tinha estourado feito um baita no sesso e tinha iniciado uma guerra interna ali com a gravadora que era o Los Hermanos você acompanhou isso? eu era apaixonado por Los Hermanos na primeira reunião vamos ouvir o disco de Los Hermanos novo que era o Bloco de Eu Sozinho e eu lembro do caos que foi, cara toda aquela mítica que o Sketch meu irmão, cara é um cara que eu amo veio aqui e contou é tudo real aquilo ali mesmo, cara eu tava lá como foi essa reunião? porque isso aí esse é um momento histórico talvez não conheça outra banda brasileira que tenha tido um single que explodiu tanto e uma certa rejeição àquele primeiro álbum, né e aí de repente uma virada porque foi muito rápido é porque assim ninguém esperava um disco como aquele pisava todo mundo esperava uma continuação de uma Ana Júlia, cara só que mesmo no primeiro disco você já via esses sinais ali e aí eu lembro que eu ouvi o disco eu falei que maravilhoso porque o Maynard tinha uma coisa ele perguntava a opinião de todo mundo que tava na reunião quem tava nessa reunião aí você lembra? ah, cara o Edson Coelho tava com ele? não, não, não o marketing da Abril era o Catenas, cara era o Catenas aliás, eu quero trazer ele aqui, cara Catenas tem muita história boa, cara que é outra pessoa que eu admiro demais aprendi demais com ele porque eu vi o nome dele na Universal por causa que ele já tinha passado por lá mas ele já estava na Abril e aí trabalhar com o Catenas assim, que era aquela coisa também apaixonante que era um marketing que é imagem e assim todo mundo teve muito questionamento ali, cara mas nada negativo mas era um questionamento de falar pô, como assim? é tão diferente como é que a gente vai dar continuidade e tal e eu amo sabe, que o Los Hermanos brigou e insistiu aí teve a remixagem e tudo e saiu o disco que a gente escutou ele foi remixado depois, né? foi esse, quando vocês ouviram o bloco do Sozinho o que o Maynard achou? cara ele não foi muito animado não, cara porque ele esperava uma na Júlia 2 assim, vamos mudar continuidade e aquilo ali tipo, é o carro derrapando na curva e caindo no no principício só que de lá nascia uma Porsche, saca? e eu via isso eu já acompanhava muito da cena independente eu falava cara, isso vai ser maravilhoso eu estava nos canais de Mirk lá que o Sketch fala e todo mundo falando assim, tipo era uma bolha pronta pra explodir aí eles brincam com a gravadora pela primeira música que era não era deixa é, todo carnaval tem seu fim que ninguém queria e era outra e eu que essa música é Baleares é boa e eu entrei lá na gravadora como um funcionário apaixonado por Los Hermanos e sempre dando aquelas pitaquinhas no mate gente, essa banda é foda meu trabalho é ela é legal não, mas não e eu lembro de falando isso assim como a gente viu outros artistas então era uma companhia que não podia dar errado era muito dinheiro investido era muita estrutura e o Maynard não acorda pra ser número 2 ele briga pra ser número 1 então Bruno e Marrone capital inicial que estava totalmente desacreditado o capital o capital é um case exaço porque o capital nunca tinha sido daquele tamanho a equipe de Abril Music que existiu naquele momento foi única estava todas as pessoas no lugar certo na hora certa com o certo do jeito certo com o investimento certo cara não tem como repetir aquilo não tem como repetir mesmo na ONRPM que eu tento levar muito do que aprendi com essas pessoas não tem como repetir o modelo e eu lembro dele fazendo uma festa pra comemorar o primeiro lugar em Market Share acho que foi em julho ou agosto de 2001 tipo 2, 3 meses depois que eu entrei eles chegaram a número 1 chegaram a número 1 e isso cara era impensável era tipo é o poste mijando um cachorro cara porque a gente teve capital fala moça harmonia do samba Maurício Manieri meu amigo Franca Guiar Franca Guiar explodiu né quem mais explodiu ali que você acompanhou de perto o Manieri cara o Manieri era meu amigo de antes da Abril Music cara a gente eu sou de São Caetano ele é de São Bernardo e a gente é um amigo incomum ia na casa dele lá conhecia ele dessa época muito antes de estourar eu tava na aliás um beijo Paradox Music a minha banda tava lá do Convido do Erasmo Zé Luiz Crazy cara era Sérgio Afonso não Sérgio Afonso olha eu era qual era o nome dele cara era Silva Arnaldo agora esqueci o nome que era o Luizão Luizão que faleceu o Newton parece que tá vivo eu quero trazer ele aqui Sérgio Arnaldo caramba qual era o nome dele que era um cara muito legal eram três eram dois nomes e eu me lembro que o Guto que era divulgador de rádio sai da Paradox e vai pra Abril sim e cara a gente tinha feito todos os programas de TV e só era produto Abril era um negócio bizarro é porque como vocês eram São Paulo não Abril era só produto novo então tudo tinha que andar tudo tinha que andar não tinha margem de erro exatamente e vocês iam nos produtos menores dessas TVs menores que as grandes gravadoras não iam isso aí então eu esbarrava com o Maurício Mané e com a Sagrada nos programas na Paulista você entrava no negócio de um programa de TV tava todo mundo não era lembra disso? Gazeta as grandes queriam fazer o programa da mulheres cara não mas não e a Paradox ia lá e botava lá também é isso aí que era a indústria independente então vai lá começa aqui só que o Manar conhecendo e usando muito de todo o trabalho dele de networking ele vai lá dá uma forçada de barra e consegue cara é igual a Dora a Dora a gente vai trabalhar até agosto agosto do ano que vem ele entra pra fazer justamente a parte de rádio o Manar eu assim eu sonho o dia que vai ter a biografia dele cara vai ter um monte de mentira porque o Manar exagera as vezes nas histórias isso vai dar recorte mas assim o Manar cara é o music business cara é o real music business como foi o Midani cara eu fico falando muito dessas pessoas como o próprio Castelo Branco cara mas a gente tem muito a aprender com eles muito por isso que é primordial que haja uma biografia do Manar não do Lee Jackson e que o Manar conte todo esse processo de pensamento de raciocínio dele assim como eu espero que daqui uns 20, 30, 40 anos eu tenho a chance de contar muitas das histórias que eu acompanhei também sabe igual essa do Los Hermanos do Supla cara que foi também outro case lá o Supla foi na Casa dos Artistas foi mano que loucura era a Casa dos Artistas é a Casa dos Artistas aquilo foi uma explosão que ninguém imaginava aquilo era uma loucura cara parecia Caso Desesperado do negócio era doido cara que ele ficava cantando na Casa dos Artistas que aí Mionzinho vai lá e faz o pior do mundo e a história tudo ao mesmo tempo aí dá um jeito sai vai assim volta pra casa e o disco sai da banca abriu lança aí vende mais do que a reportagem uma coisa muito doida cara que momento você lembra assim da Abril engraçados assim cara o do Supla foi uma doideira cara foi doideira louca louca e o próprio Los Hermanos porque ele teve muita animosidade entre a gravadora e eles e eu lembro que eu adorava aí eu lembro de uma vez ter visto o Ruivo Amarante passando lá assim cara fechada todo mundo cara fechado e eu tipo não tinha naquela época foto, selfie então não dava pra fazer nada você só falava cara você ficava só olhando as pessoas que você admirava ali é isso aí cara era muito doido era tipo um moleque vivendo o sonho da Disney cara eu não queria ir pra Disney eu queria dar uma gravadora e aí eu via todas essas coisas aí você via passar Bruno e Marrone Dinho Dinho Ouro Preto toda essa galera que você falava eu não acredito que eu tô tendo a chance sabe de estar trabalhando pra essas pessoas cara você falou uma coisa que é importante mesmo por exemplo o Maynard eu queria muito fazer uma série de entrevistas com ele fazer assim sei lá dez dias longos tipo o nosso aqui duas horas e meia porque se não tiver a biografia talvez ele não queira pô a gente vai ter sei lá dez entrevistas como daria pra ter com o Poladian com o Marcelo Castelo Branco com o Menescal são caras mas é porque eu tenho dois lados assim desses caras que assim o Castelo Branco é um é uma parte da história né do tipo de gestão de liderança eu acho que se eu tivesse hoje eu conseguiria trabalhar com os dois mas eu acho que eu ia chorar muito se eu trabalhasse com o Maynard com 18 anos porque pelo que me contam e como ele mesmo conta o Maynard era amedrontador exatamente mas eu acho que essas pessoas são necessárias nessa nossa indústria porque também vai trocando por pessoas que não amam tanto essa história e aí a gente tem uma indústria de pessoas que não são tão apaixonadas e que não tem muita noção do que foi lá atrás e aí eu acho muito perigoso quando se desconecta os players do momento que não tem noção de contexto sabe você é um cara que tem essa mesma paixão que você fala assim não eu tô aqui empreendendo minha empresa é gigante mas eu ainda aprendo com esses caras e aprendo com os erros deles e os acertos também né é não porque assim tem essa carreira de executivo da indústria fonográfica que eu comecei só que muito antes disso eu já comecei a me envolver em atividades paralelas ao music business então na própria faculdade eu já participava dos festivais de música participava como jurado aí eu que tinha uma fita cassete eu gravava o LR ali e ouvia em casa eu já fazia isso junto com isso também fui montando rádios que hoje são chamadas comunitárias mas na época era rádio pirata então tinha eu conhecia um cara que fazia o transmissor então eu me envolvia com isso aí eu tinha um programa não era FM não era FM cara hoje hoje você tem as comunitárias no 87,5 87, alguma coisa só que naquela época não tinha essa regulamentação da Anatel Anatel agora eu tô infuso porque eu me lembro que aqui a gente pegava uma que as comunidades tem essas rádios sim nos Estados Unidos elas são muito fortes que era escola de rádios e eu ouvia falar da escola de rádios e aí eu falei cara, o que tem mais próximo aqui é rádio pirata aí eu colava junto com a galera falei, não quero estar junto com vocês ah, então beleza então você faz o domingo aí aí você pegava dias inteiros aí eu criei um programa que chamava na época Caldeirão do Rock cara e o mais doido Clê é que eu acabei virando um micro influenciador uma micro celebridade naquela região de 2, 3 quilômetros que detinha o sinal então a primeira rádio você era um locutor também? era um locutor cara como era a chamada do programa? putz, eu não sabia o que era a chamada então tipo ei galera eu tenho os áudios porque eu gravava todos os programas e tocassete subi um dia no SoundCloud pra ouvir e a voz ainda mudando sabe mas eu fazia questão de ser um locutor que as pessoas tinham que se apaixonar pela música então minha função não era tocar música galera, eu vou tocar pra vocês hoje a nova música do Red Hot Chili Peppers My Friends essa música foi gravada aí eu lia a ficha ó, foi fulano foi ciclano e aí eu tentava pegar a informação aí pegava na bis eu contava uma história pra que quando a música tocasse ela entrasse de um outro modo no ouvinte no contexto é e aí eu acho isso até hoje a coisa mais essencial do mundo rádio é a coisa mais essencial do mundo mais do que digital tá então assim se você faz a pessoa se apaixonar e o locutor tem essa missão ele tem que fazer ele tem que vender a música pro ouvinte que é a função da gente como executivo se você só tocar o cara vai achar o que ele quiser da canção que é essa outra coisa eu gosto de falar canção não música saca e aí você faz isso a pessoa se apaixona e eu falei cara isso é maravilhoso cara é cara é engraçado porque na minha família todo mundo muito simples né eu criança então eu não tive acesso a ir a museu meu pai nunca nem minha mãe então quando eu vou no museu que é um hábito que eu fui ter adulto a gente vai ali e como a gente não tem o histórico tipo olha um quadro eu acho ele lindo mas eu não sei se aquilo é inaugural se aquilo é revolucionário se aquilo é só uma cópia de alguma coisa porque a gente não tem é o poder do contexto mesmo igual o Sgt. Pepper você fala ouve isso aí no meio de um monte de coisa mas olha cara esse disco foi o primeiro desgravado assim essa banda tal aí você vai ouvir aquilo com com a devida atenção com o ouvido certo com o aviso certo com o ouvido certo então eu acho que a arte precisa de contexto sim é porque se você vai falar um quadro azul que vale um bilhão de dólares cara mas não peraí aí você conta a história e você fala nossa tem razão aí o quadro tanto que quando meu inglês começou a ficar melhor eu comecei para os museus com aquele fonezinho aí muda tudo cara você para na frente de um quadro e vem a história do quadro aí você fala pô que legal agora eu entendi porque esse traço preto no meio do nada numa tela e era isso que eu fazia nas rádios exatamente isso cara vamos se apaixonar junto pela música aí eu levava cd fita sassete vinil que era o que dava para carregar e dava muito certo dava muito certo aí eu fazia umas promoções assim as mais malucas do mundo tinha telefone a gente conseguia uma linha de telefone ó liga aqui deixa assim ó hoje a promoção é sei lá o que que o qual vai ser a próxima próxima loira do tchan aí vinha as as brincadeiras aí a gente sorteava cd sorteava um saco de feijão porque a gente tinha que ficar junto ali da associação de moradores do bairro para manter alguma coisa você sabe que quem o Moreno veio aqui que trabalha em rádio há muitos anos e ele falou que na pandemia a coisa das rádios sem ser satélite né voltaram a ter essa função sim de amigas a rádio como amiga do bairro o companheiro daquele lugar isso é muito legal é cara o rádio é um amigo de todo mundo é um amigo de todo mundo e tem um papel definitivo não só na música brasileira mas mundial 97% dos brasileiros tem acesso e consome rádio esse é um número atual é 97% olha só acho que a Bete acabou de divulgar isso o mundo não está só no digital né não a gente tem que ser entusiasta de tudo que é novo mas entender que algumas coisas continuam ainda mais no Brasil e se a gente pegar o Brasil e fracionar por área em alguns lugares então cara é só andar pra 100km aqui da capital você já vai ver um outro mundo cara outro mundo vai então pro interior do Maranhão vai falar de streaming stream o que? não sabe cara o acesso à internet é complicado é celular pré-pago computador tem muito 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 ainda a ser feito é muito graças a Deus tem muito pra crescer graças a Deus é isso dá um horizonte pra qualquer um que queira trabalhar no music business uma coisa maravilhosa de anos anos eu quero te perguntar como que foi essa tua chegada né IMAI porque você entra na indústria no auge e aqui começa uma curva caminho descendente caminho do precipício como que foi pra ti highway to hell porque a IMAI eu acho que tem um momento ali que tem um Maynard que ainda rola depois o Castelo Branco conta quando ele chega ali naquele segundo momento não eu cheguei antes era terra arrasada não eu cheguei antes porque foi assim abril-me isso foi um baita do que é esse sucesso só que houve alguns exageros e o grupo Abril decidiu encerrar as operações da Abril Music só que isso foi já falado um pouquinho antes ela foi em janeiro foi fevereiro de 2003 quando encerra definitivamente as operações só que o próprio Marcos o Maynard já começa a falar galera então eu tinha fechado um projeto na Abril Music que era o projeto da Drogaria São Paulo foi o maior projeto de DVDs da história até então então a Drogaria São Paulo comprou milhões de DVD da Abril Music então aqui é o negócio para fazer o que? gaste tanto e com mais R$9,90 você leva o DVD e DVD em 2002 estava quente era um negócio que todo mundo queria e aí eu fechei essa venda que foi uma grande numa receita uma grande num projeto para Abril Music e o Maynard foi nesse momento que ele muda o comportamento comigo deixa de ser aquele cara agressivo para um cara que está junto de orientação e eu olhei e falei cara porque ele forçou muito que esse projeto acontecesse ele falou você consegue você vai e fui e consegui e foi o maior projeto da história da Abril Music e de toda a história de projetos especiais puta de um orgulho para um cara com 25 anos 24 anos que eu tinha então eu fiquei muito feliz ali então eu venho para esse círculo do Maynard muito próximo ele fazia jantares na casa dele e o moleque ia lá e falava meu Deus o que eu estou fazendo aqui uma casa incrível de presidente aquela coisa ultra distante da minha vida e aí ele falou olha vai companhia está acontecendo isso e tal e aí eu falei putz faço o que da minha vida cara não vou esperar essa luz ser apagada não e aí eu converso com a Mauri Bonato que era o diretor financeiro da EMAI que eu tinha conhecido na Universal que ele era o diretor financeiro manda um e-mail responde e fala não precisamos de alguém com você aqui vem para cá aí eu venho faço a entrevista quem era o presidente era Beto Boaventura Beto Boaventura chego na EMAI assim tremendo que era a gravadora dos Beatles cara não tem uma pessoa na fase da terra que não vê isso você trabalhou no Rio não tinha um escritório que era filial em São Paulo porque o do Rio era histórico nossa era na Mena Barreto exatamente acho que um 4-1 se eu não me engano aí eu vim fazer entrevista assim nervosíssimo em janeiro de 2003 mesmo depois de passar por tudo aquilo você ainda chegou na entrevista eu ainda sou um moleque eu ainda continuo nervoso cara nessas situações e aí faço entrevista com ele e ele uma pessoa muito serena Arthur vocês bem e ele era de São Bernardo da BC Paulista também faço entrevista com ele faço com a Sonia Antunes que era diretora de Marca Estratégia na época e como eu tinha um histórico muito bom já boas recomendações acabo passando e começo a trabalhar em fevereiro de 2003 exatamente quando abriu o Música Fecha só que eu chego com já da escola Marcos Meintar cara chego e falo vamos arrebentar tudo vamos foder o rolê vamos chegar em número 1 aí a primeira coisa que eu vejo assim vou estudar os números da EMI vou ver o que eu consigo aqui e vou botar pra quebrar o cacete aqui cara eu sempre fui abusado cara aí chego lá e vejo que a companhia tá em quarto lugar em uma questão que quarto lugar o que cara que era o número 1 quem era a equipe era Beto Boaventura o presidente Beto Boaventura o presidente Sônia Antunes como a diretora de Marca Estratégica que sai muito pouco depois porque ela tava grávida e aí a IR era o Jorge Davidson a IR era o Jorge Davidson marketing ô meu Deus quem que era no marketing já já eu lembro era Aires Catarino na parte de vendas eu vou lembrar marketing não era o Edson não é porque é legal a gente lembrar dessas pessoas né porque Arixandra e Mário Portela acho que eram as pessoas de marketing ali mas você chega com essa não André Matalon ah sim e você entra com esse drive vindo da Abril e a galera estranha o teu drive é não primeiro a gente com calma onde estou o que está acontecendo tal beleza aí chego lá ah como é que é o projeto de projetos especiais aqui assim ah tá não mas Arthur você nem se preocupa aqui a gente paga alguém pra escolher as músicas das coletâneas eu hã que aí eu vendo meu sonho esvair eu falei não que paga alguém vocês estão loucos vocês não sabem o que está rolando meus clientes escolhem as músicas não é que eu queria me meter no rolê aí cara eu saio pra rua vendendo com gás de louco de louco eu falei não eu preciso crescer na vida cara você entrou em vendas então porque projetos especiais era muito de venda era muito de venda você fazia todo o rolê de faturamento de clínica mas você precisava vender também o projeto era um departamento de uma pessoa só e o Luiz Garcia que era a pessoa que fazia isso ele vai pra parte de coletandos do estratégico mesmo e hoje é um dos meus melhores amigos de vida é aí eu falei beleza aí comecei a vender comecei a trazer número começou a andar o negócio e aí e o Beto Boaventura o Beto Boaventura é uma pessoa muito paz muito serena tudo bem falava baixo eu falava cacete cara nossa você não é um doido cara cadê cadê o rolê você ficou com dependência do drive do Mainai é isso aí cara beleza e uma pessoa que me dava muito suporte lá era o Mauri Bonato beleza aí quando eu tô lá aí eu falei eu quero trazer projeto número 1 como é que eu faço número 1 aí fui atrás do Boticário que eu já conhecia toda a galera e consigo trazer o projeto do Boticário compre 40 reais de perfume com mais 5,90 leva um disco eles faziam coleções que a galera pirava e não eram poucos discos eram muitas centenas de milhares de discos que eles compravam aí eu consegui convencer e vou falar e faço o disco internacional que era o mais desejado pô fantástico aí só que o cara o Boticário falou pô legal só que é o seguinte em uma semana tem que estar fabricando numa época que o digital essa comunicação não era tão rápida e internacional desespero né não mas eu na hora claro fica tranquilo tá tudo certo a companhia tá abraçando tá super e só eu o exército de homem só cara aí chega na companhia faz aquele e-mail copia todo mundo ó galera precisamos fazer o seguinte tá chegando hoje temos que iniciar o pedido hoje são essas editoras tem que pedir pra eles tem que chegar em um dia masterização vai ser feita com o Savala aqui e daqui uma semana tá master fabricando aí volta o e-mail do Beto Arthur muito bom o que você fez aqui mas não vai dar tempo é muito em si sugiro cancelar eu olhei aquele e-mail e falei aí sabe você brocha cara não aí eu falei não não tá 30 segundos toco o meu telefone era uma oribonato que era um projeto enorme muito dinheiro o homem de eu falando Arthur tem que fazer o projeto acontecer cara como assim não você tem que fazer acontecer cara se é uma semana você vai fazer acontecer uma semana falei não mas o Beto acabou de falar que não é pra fazer cara não você se vira cara a companhia depende de você era muito dinheiro realmente aí eu falei então tá bom conforme conversaram com a Maury Bonato iremos seguir vamos iniciar isso aqui e assinando um contrato com o boticário de venda de projeto aí o Beto me liga olha Arthur eu falei que não era pra fazer você decidiu fazer então o seu está na reta eu falo assim porque ele falava assim mesmo cara e aí eu falei não Beto tá tudo certo eu só preciso da sua ajuda porque eu sou um moleque e as autorizações são gringas você é o presidente você poderia ir me ajudar não boa sorte eu falei ferrou cara ferrou aí nisso eu falei ah foda-se se der certo legal se der certo der errado vou pro cara emprego em outro lugar conclusão entregamos em cinco dias cara e quem me ajudou muito foi o Amaury Bonato e o André Matalon porque tinha gorilas que estavam explodidos na época tinha putz tinha muita coisa legal nesse disco cara e o Matalon me ajudou com algumas liberações pô Boa Aventura te deixou na mão é cara você acha que ele fez isso pra te desafiar como um líder não não aí que tá o lance aí que eu vi a diferença de um Maynard de um Beto eu falei cara não é o mentor que eu procuro eu quero um Maynard de volta aqui conclusão a gente faz dá super certo explode aí vem o e-mail dele com cópia pra companhia inteira reconhecendo que ele fez isso e me dando os parabéns na frente de todo mundo isso é muito foda aí foi um processo que também é uma coisa que não é coisa de líder que não é não é tão comum assim não não mas foi muito muito grande o projeto deu tudo certo e a Maynard tinha um negócio que ela começava a colocar seu nome na ficha técnica coordenação geral Arthur Fitzgibbon quando chegou aquele disco sei lá era um trezeiro Fitzgibbon agora eu peguei Fitzgibbon quando chegou meu nome ali eu fui pra casa chorei chorei eu falei meu nome num disco eu não acreditava cara não acreditava e aí deu muito certo e aí eu comecei a ter um pouco mais de autonomia de fazer algumas doideiras ali o Savala que era o cara que escolhia as músicas eu queria cortar o cara aí eu pouco idiota não sabia que o Savala era o Savala o cara que produziu Paralamas que gravou Legião Urbana mais uma tonelada é a tal da ousadia do jovem é o jovem não e aí eu liguei olha muito legal o seu trabalho mas eu não preciso eu vou seguir com o Sozinho ah é mas por quê não porque acho que eu escolho melhor as músicas vem aqui em casa tomar um café um dia aí eu cheguei na casa dele eu falei eu sou um idiota cara hoje o Savala é um dos meus melhores amigos cara e é um gênio também é um dos caras né é e mal-humorado eu falo disso mas o Savala você é muito mal-humorado cara mas eu te amo demais ele é mal-humorado ele é mal-humorado ele mudou bastante mudou bastante mas ele era muito mal-humorado acho que todo mundo mudou acho que não era mal-humorado mas ele era muito teimoso saca porque a indústria era uma indústria cômoda para essas pessoas e aí eu chegava e provocava isso e aí quando eu tenho todo esse negócio do Beto e aí eu falava aí sabe quando você fica meio assim aí Sérgio Lopes me liga um dia ô Arthur tudo bem que o Sérgio Lopes recomendava o marketing o marketing estratégico a América Latina inteira cara me liga e eu sabia que ele era da turma do Maynard da banda deles lá do Lee Jackson pô Arthur o que você acha do Maynard aqui eu falei ah o Maynard é meu sonho ter ele aqui o Amor e Bonata me falou e aí o que você acha do Maynard porque como eu trabalhei na Abril Music que era a empresa mais recente eles queriam feedback para me ouvir e eu botando pilha cara traz o Marcos traz o Marcos traz o Marcos aí o Marcos vem senta tem uma reunião com ele aí cara também imaturidade conto todos os pontos dedo duro total não é isso é isso é isso cara lembra no Abril que a gente fez isso mostra todo o caminho e pensando vou ser diretor agora com ele aqui conclusão continue na mesma quando ele chega só que o Maynard chega com muito mais sede que ele tinha na Abril porque assim tinha dado uns probleminhas na Abril ele queria vir e aí cara é tão acelerado tão doido que eu falo opa tá estranho esse rolê cara só que nesse meio tempo eu já começava minha carreira paralelo como produtor executivo barra empresário de artistas independentes me conta as aventuras e aí eu conheci uma banda que fez pós-graduação comigo que cantava em inglês que eu achava o máximo e me aproximei deles levei nas rádios comunitárias que eu fazia as coisas que chamava The Maybees e aí eles me mandam um e-mail e falaram olha estamos mudando o nome da banda vamos cantar em português e falaram você não quer ir no estúdio ouvir da opinião aí eu fui ouvi seis músicas no estúdio maravilhosas Clemente maravilhosas cara e eu falei gente isso é bom demais é mas são só seis músicas eu falei que é isso não vamos fazer lança um EP porque um EP em 2003 ninguém falava nisso fazer físico de um EP é mais doido ainda os doidos me ouviram e eu me apaixonei tanto pela banda falei cara eu quero fazer tudo por vocês deixa eu entrar junto não quero dinheiro não quero nada deixa eu só orientar porque como eu trabalhei em gravadora tinha um know-how pra isso e aí essa banda nasce chamando Ludov eu ia no show eu ia nos shows ia nos bares que eles tocavam pegava isso sem sair da IMAI você manteve os dois morrer sem sair da IMAI e aí cara lança o EP meu nome lá na ficha de crédito eu falo cara eu não acredito mano e Los Hermanos começa a apoiar a banda também porque naquela época Los Hermanos não tava super estourado cara e aí beleza foi onde conheço o Sketch também e toda essa turma que essa cena daquele momento que era essa cena do indie cara que o Brahma tinha aquele evento grande na barra acho que o Brahma é um pouco depois ainda 2003, 2004 era bem indie era Lila fazendo rolê Casa da Matriz Casa da Matriz Teatro Odisseia e mais um monte de coisa e aí eu começo a trabalhar com Ludov e começa a dar certo aí eu pego o videoclipe e a gente entrega na MTV primeiro videoclipe nada segundo videoclipe que o irmão do baixista faz em animação em Flash que era a princesa estrumba na MTV num jeito tipo altíssima rotação numa coisa independente aí começa a ter procura aí começa a vender uns shows aí começa a orientar aí começa a ter procura falei gente a gente fez mil dois mil discos independentes e vendeu tudo foi assim a camiseta aí eu começo a esquematizar o processo de venda deles levo eles pra uma distribuidora física que era Sum Records com o Pena que era o diretor comercial da Abril Mís que eu conhecia eu falo com ele a gente põe ali e aí o Ludov começa a ter uma expressão realmente nacional do nada do nada não independente total sozinho e aí em 2004 é indicado ao VMB com 3, 4 indicações e ganha o VMB cara sozinhos e Nayamaia o Mainar sabia que você tava nesse rolê paralelo ou não? sim e não né cara a gente é que era somebody love somebody love e aí no VMB que foi um um divisor de águas pra mim ali também porque veio o ingresso como gravadora pra eu ir como executivo da EMI e veio o ingresso como o cara do Ludov também você senta com o artista com a turma sua turma lá que você tá brigando dando sangue ou com a gravadora que tá pagando teu salário aí foi naquele dia que eu falei cara ferrou graças a Deus eu peguei o meu ingresso e dei pro diretor de videoclipe eles foram lá e na hora de anunciar ganharam e foram só que na hora que anuncia aí eu esqueço de tudo eu esqueço de tudo grito e comemoro como se fosse a final de Copa do Mundo que eu tivesse feito o gol eram meus filhos ali cara e eu chorava e profanava palavras de baixo calão nisso as gravadoras sentavam todo mundo junto todo mundo assim me olhando com uma certa tipo e aí eu falei cara não é minha vida essa cara não quero seguir esse mundo cara já tá ficando muito doido e a Emai não acreditava no Ludovic dia seguinte tomo um café com meu amigo João Augusto que trabalhei com ele na Abril Music e o João fala quero o Ludovic na deck e eu tá aliás esses dois Mainari e o João tem questões nessa saída da Abril com o negócio do catálogo e eu estava lá no dia da treta que está no filme da deck e eu olhava assim e falava gente o que tá acontecendo era uma briga boba entre eles porque são duas forças poderosíssimas o João Augusto é outro cara que eu amo 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 de paixão eternamente grato ele que baita dupla na Abril era imbatível imbatível e o João agora tem o Rafa ali também um cara importantíssimo pro cara que eu amo de paixão também e que surge nesse momento desse rock alternativo ele era um player ali ele descobria coisas assim e quando a gente leva o Ludovic quando eu levo o Ludovic pra deck e começo a trabalhar um artista meu na deck indo bem e fazendo show e fazendo sucesso e rádio e tudo e na IMA eu falo cara não é mais o meu lugar aqui e aí eu já começo a perder o tesão pelas coisas que eu tava fazendo pelo monte de engessamento da major eu falo cara não é o que eu quero e aí em junho de 2005 eu saio emprezerando o Ludovic no auge cara e monto a Turbo que é a minha empresa pra cuidar do Ludovic vira um selo 360 começo a lançar outros artistas e ali cara foi meu momento de decisão ok vou seguir pra esse mundo totalmente inédito escuro e falar cara acho que acho que dá então foi bem difícil deu uma boa dor de cabeça cara deu merda porque não dava grana não dava grana mas eu achava que ia dar pô era muito difícil muito difícil muita briga cara mas porque eu vendia o show eu produzia eles viajava na estrada montava lojinha fazia financeiro cuidava de contratos e não tinha internet então era fax era putz muito doido então você tinha que fazer muitas alianças assim foi nesse momento que eu de São Paulo começo a me aproximar muito da turma do Rio e o Sketch foi uma pessoa muito importante pra mim nesse momento falar pô me ajuda aqui eu te ajudo ali aí comecei a trocar coisa hoje com o Diogo que é empresário do Nando Reis ele tava na Cachorro Grande faço parceria com o Lelê lá no Sul que trabalhava a Fresno e a gente começa a trocar informação conheço pessoas incríveis nesse momento e começo a construção de uma companhia cara porque eu acreditava naquilo e aí a Turbo ela vai crescendo vai tomando mais proporção me associo com outra empresa que é uma produtora de rádio e aí a gente começa a virar veículo também e cara e trabalhando sem dinheiro nesse momento sem dinheiro que eu falo cara vou fazer o que da vida vou pro digital vou pro computador vou pra internet cara aí eu começo a trabalhar Orkut Fotolog Flogão MySpace Trama Virtual todas essas ferramentas o iniciozinho do digital ali né é isso aí Mirk MSN pra divulgar os artistas que eu tinha começou com o Ludov aí veio o Lipstick aí veio os macacos aí veio Rock Rock veio o Xamã numa renovação ali um monte de banda Granada um monte de banda bacana e aí eu comecei a montar essa estrutura e eu divulgava esses artistas disso e vendia shows e fazia os artistas entrar pô levei Lipstick no Faustão cara de uma maneira totalmente underground eu cuidando de tudo sendo ownership de tudo cara e aí eu falei cara é o digital futuro em 2005 cara mas não o digital do que existe hoje eu criava audiência convertia ela pro mundo físico e fazia shows e vendia lojinha camiseta jaqueta cd até single fazia cara aqueles singles de papelão você ia vendendo cara e aí eu estruturei comecei a ter funcionário eu falei cara achei o rolê cara eu só não tinha explodido ninguém e aí eu vi cara o futuro vai ser digital eu gostava muito muito até hoje de estudar em 2007 com 30 anos de idade eu começo a lecionar numa universidade começo a dar aula de marketing e comunicação com 30 anos abusadíssimo cara quase todos os alunos eram mais velhos que eu aí e aí eu falava olha o ciclo produtivo da música ele dura em média de 10 anos então nos anos 80 o consumo era baseado no vinil nos anos 90 o consumo era baseado no cd nos anos 2000 ele era baseado na pirataria cara aí eu olhei e falei aí eu aproveitei da pirataria e também explorei esses artistas só que eu falava cara vai mudar e o próximo ciclo tem a ver com esse momento do digital que iniciou em 2005 2006 que era onde eu comecei a companhia então eu já fui me preparando com essa visão digital de quebra de consumo onde você foi buscar a informação no meu axômetro cara no meu axômetro não existia não existia tanto que quando eu estava na EMI deram uma responsabilidade pra mim que era de projetos especiais de um departamento chamado New Media que ninguém queria cuidar cara o que era o New Media era o digital de hoje e aí falaram não a gente fechou com uma empresa chamada e música que eles vão vender download era um download em WMA com chave criptografada que vai custar 5 reais cada música Lerena e Agra cara antes do Lerena era só o Agra Alexandre e Agra o Agra o cara que ele podia ter virado o cara mais rico da música e morreu ali no caminho não acho que morreu não ele foi um visionário foi mas não conseguiu convencer o catálogo de pegar os catálogos eu li todos os contratos de música eu falei cara interessante esse negócio mas não vai rodar ninguém vai pagar 5 reais pra baixar um WMA que só pode gravar e aí eu deixei aquilo mas eu já comecei a assimilar vai ter mercado o problema do Agra é que não tinha um iPod na verdade você não importava todos os players eram de MP3 ou iPod então como é que você vai jogar um WMA não vai tocar mas eu fiquei com aquilo na cabeça interessante tem um marketplace disso e ficou na cabeça tanto que depois teve o Baixa Hits tinha eu como turbo fui lá fechei também não vendia nada também coloquei meu catálogo no Música teve iniciativas interessantes no digital que era o trama virtual exatamente você pô a gente colocou lipstick chegar a pegar o top 10 você vendia essa informação não ganhava grana às vezes tinha um negócio lá que eles fazem de patrocínio é porque tu não tinha um grupo VR por trás como a trama teve né exato mas o João Marcelo tava olhando eu já falei isso pra ele né no telefone ele tava olhando pro lugar certo mas ninguém sabia o que que ia o que que ia acontecer no lugar certo mas ele tava olhando ele entendeu o João Marcelo tava realmente à frente do tempo tava muito à frente do tempo ainda ele está tá conversar com ele é enriquecedor cara é enriquecedor e aí eu criei essa estrutura na minha cabeça que o ciclo da música ia terminar no na nova década de 2010 pra 2011 e aí assim eu tinha muito problema com o meu sócio não um problema mas muita discussão com o meu sócio assim eu achava que era um negócio ele achava que era outro e a gente decide encerrar nossa parceria ali e eu paro com tudo cara quem era teu sócio nessa época era o Marco Godoy um radialista muito bacana porque eu tinha muita dificuldade em entender de rádio e ele entendia muito bem de rádio a gente se uniu e foi muito feliz a Lipstick foi um produto de sucesso que a gente criou ali eu lembro disso eu não me lembro da música mas eu lembro desse nome acontecer porque nesse momento os fenômenos indie eram raros né não e Lipstick era um produto muito único porque era uma banda de cinco moças bonitas autorais vendedores com uma música assim muito muito quiete muito chiclete cara e a gente ele tinha esse trabalho de rádio trouxe junto essa experiência com a minha e cara e deu muito certo muito certo mesmo cara a gente fez dinheiro e as meninas também fizeram dinheiro com isso e era muito legal eu gostava da transparência de relatório sentava explicava tudo isso cara e aí a gente parou em 2010 aí eu piro vou fazer o que na vida cara não sei aí eu parei com tudo eu falei quer saber detox de turbo music cara deixei a turbo music falei foda-se não quero mais esse negócio e aí eu conheço enquanto eu estava lecionando nessa universidade o Alcides que é um apaixonado por música converso com ele e ele acaba adquirindo o catálogo da antiga gravadora Quarup e ele é uma pessoa do mercado financeiro a gente senta conversa explico pra ele algumas ideias ele gosta ele fala pô vamos vamos remontar Quarup vamos sentamos junto e eu remonto Quarup com ele que é uma coisa totalmente diferente do que eu fazia era um catálogo de MPB muito 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 bacana tinha Elomar tinha Xangai Renato Teixeira coisas incríveis ali cara e a gente começa a trabalhar e ele se anima e começa a investir e quer produto novo e faz reunião e eu vou estruturando isso com ele e dá tão certo que o negócio começa a andar putz que legal nesse momento a minha ex-esposa chega um dia e fala então Arthur eu tô grávida eu falei ferrou não tenho plano de saúde não tenho nada eu não tinha carro pra você ter ideia não tinha carro eu não tinha grana pra ter carro a notícia da chegada de um filho ela já é transformadora né não é uma vitória é incrível mas você fala santo Deus e agora eu queria muito mas daquele chacoalhada aí eu falo puta preciso de um emprego pra arranjar um plano de saúde aí eu corro me em movimento acho numa empresa chamada suporte com eles precisavam de uma pessoa pra cuidar da gestão da loja da parte de conteúdo mesmo editorial da parte de ring back tone dentro da claro isso no Brasil dava uma puta grana dava era o mercado digital até então e aí eu vou trabalhar lá já também de novo com essa mente é número um não acordo pra ser número dois nunca 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 desistir quem te falou essa frase pela primeira vez o Marcos Maynard cara ou não Mazola parece que falou pra ele e Maynard falou pra mim e eu anotando mentalmente eu tenho um negócio guardado aqui e aí eu falei cara vamos arrebentar esse negócio aí com a equipezinha que tinha uma empresa doida cara suporte com era um negócio louco cara tudo bagunçado cara uma zona ali isso era dentro da Oi não dentro da Claro dentro da Claro é porque a Oi teve um momento ali com música muito interessante teve teve nessa mesma época nessa mesma época onde eu conheço o Bruno que estava na frente da Oi que hoje está na Amazon e a gente participa de painéis essas coisas conheço ele nessa época e aí eu chego lá e a primeira coisa assim eu falei cara vamos mudar um pouco essas coisas vamos apostar em conteúdo que a galera gosta mesmo que está pedindo naquela época só os destaques editoriais era Lady Gaga Justin Bieber Luan Santana Michel Toll as coisas famosas estouradas cara aí eu começo a testar algumas coisas cangaia de jegue garota safada que hoje é Wesley eu começo a trabalhar essas coisas a gente conhece uma empresa que trabalha conteúdo independente faz contrato começa a entregar era muito bagunçado o formato de entrega mas a gente conseguia e aí cara eu junto com com o Flávio que trabalhava ali na equipe a gente falou pô mas a gente tem que trabalhar coisa que está explodida na rua e ninguém conhece tinha um site que chamava Não Salvo tem até hoje que tinha e ele viralizou o Avassaladores o Sou Foda e aí porra Flávio Sou Foda eu falei cara a gente tem que pôr essa música aí a gente vai consegue cadastra e a música começa a ir bem pra caramba melhor que qualquer outra coisa e aí a gente dá um baita de um suporte editorial pra essa música que chama Sou Foda isso numa operadora de telefonia celular que trabalhava de uma coisa relativamente conservadora então quando a gente faz isso cara cresce o faturamento da companhia lá em cima só que nesse meio tempo eu já tenho um monte de problemas lá dentro o filho chegando ai cor de janeiro 29 de dezembro de 2011 nasce Cadinho nisso eu já conhecia o Emano e a gente se aproximando eu como suporte com ele com o ANRPM e turma como que vocês se conhecem vocês dois porque na suporte com a gente tinha muita dificuldade em fazer em gestão de conteúdo eu falei cara eu preciso de alguém pra fazer isso e eu também precisava de alguém pra colocar todos os conteúdos da Turbo porque o iTunes estava chegando no Brasil em dezembro de 2011 procuro companhias estudo e eu acho a ONRPM jovenzinha demais assim super embriãozinha cara e eu falei cara gostei ai me aproximo começo a ter conversas e ai em 2012 eu saio da suporte com vou cuidar do meu filho ali do Cadinho e cara começa essa aproximação com o Emano que é fundador da ONRPM sobre o futuro da música isso em 2011 pra 2012 já conversando com ele sobre esse novo ciclo de consumo e eu falava cara esse teu negócio é sensacional assim assim olha eu faria isso ai começo a dar ideias de planejamento do que eu acho que deveria ser feito e a gente tem uma sinergia imediata cara e o Emano eu não sou o fundador da ONRPM ele é o fundador da ONRPM mas eu posso falar que eu fui o funcionário zero ali tanto que eu sou o funcionário mais antigo da companhia porra ficar mais 10 e acreditar sabe no sonho dele o Emano é uma pessoa visionária eu sou apaixonado por ele cara ele é um cara que é meu amigo pessoal é o cara que eu respeito o nível minor saca a gente tem altas tretas direto cara ele não é uma pessoa fácil como eu imagino que eu não seja também uma pessoa fácil mas ele tá ali cara e ele por estar nos Estados Unidos ele tem uma visão muito macro e eu tenho essa coisa de tá aqui no fogo no calor e a gente começa a trabalhar junto em mais 2012 cara dentro de uma garagem o Arthur líder ele é um líder mais Castelo Branco mais Maynard mais Boa Aventura eu acho que é um mix de todas essas pessoas eu acho que assim eu chamo todos eles de mestres porque são mestres aprendi muito com eles a fazer o que deve ser feito mas também o que não deve ser feito coisas que eu falo cara isso aqui não acho que precisa ser feito então eu aprendi com eles então eu acho que é uma escola são professores que me formaram eu me formei com eles vendo essas pessoas todos eles não tô falando só de Maynard de Castelo Branco mas de Catenas de Edson Coelho de Amor e Bonato cara eu quero tanto trazer o Edson aqui mas eu insisto ele fala que tem mente eu sou tímido pra essas coisas e ele é mesmo queria trazer a Marcinha também mas eu ainda vou trazer porque o Edson tá em times muito vencedores em lugares diferentes né sim não e ele é um lord sim andando e falando com aquela postura um galã ele é um galã cara é muito doido então eu aprendi com todas essas pessoas inclusive com outras pessoas que ninguém conhece no mercado que já nem tão mais porque quando o mercado ruiu a grande maioria se pirulitou cara me fala outras pessoas assim importantes pra ti independente se foram importantes pro mercado cara o próprio Luiz Garcia que também continuou é importantíssimo pra mim cara importantíssimo pra mim ah cara eu vou ser muito injusto porque eu vou começar a esquecer nomes é muita covid que eu tive pra eu esqueço nomes assim mas eu aprendi com todas 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 Marcinha putz teve gente de tem um moço que eu tento lembrar sempre que trabalhava num faturamento da Abril Music que falava comigo pô na Abril Music eu conheci o César que era o gerente de venda em São Paulo porque teve uma época que o Manara achou que eu tinha que ser vendedor é presidente de venda aquele que pega pastinha e vai vender mas é porque tu vende bem eu sei porque quando você entrou a gente tava naquele papo lá e era o Lucas que tava me atendendo na UNA RPM de repente se você entra eu acho que ninguém vai vender o teu peixe melhor do que você mesmo então mas pra mim nunca é uma venda é tipo as pessoas tem que ver aquilo que eu tô vendo não é uma venda não tô vendendo um pastel saca cara é a paixão eu tento contaminar as pessoas eu olhando de longe nesse início da UNA RPM porque nesse instante aí eu não sei qual é o ano que o Spotify chega no Brasil é 2014? 2014 2014 eu passo 12 a 14 nos Estados Unidos e aí aquela imersão maluca né aquelas Music Marathon de Nova York South By Music of Future aí eu volto com a cabeça enlouquecida e eu me lembro que a CD Baby marcou muito a minha vida por causa do podcast porque foi a primeira informação quando eu falei cara preciso tava estudando inglês bem no iniciozinho tem que ouvir alguma coisa de um assunto que eu gosto pra ficar treinando e aquele podcast entrou na minha vida junto com a Music Marathon de Nova York aquilo meio que e aí eu fiquei viciado nessas informações e eu me lembro que tinha uma coisa muito interessante que eu acho que você foi muito inteligente em perceber que aquele formato da CD Baby pro brasileiro não servia não porque o brasileiro ele tem essa coisa da troca e eu me lembro disso muito bem porque eu voltei pra cá e só se falava da One RPM e da Trattori que a Trattori tinha um trabalho já anterior com físico e aí o que acontecia eu me lembro que as pessoas eu falava cara, mas por que que vocês estão indo pra cá se podia ser não, mas pô o Arthur e aí você via como não tem jeito o brasileiro quer ter uma relação pessoal e eu não sei se foi intuitivo ou se foi mas eu acho que isso fez tanto que eu tava falando com o Erwin Hurston ele falou cara, por que One RPM é um sucesso no Brasil eu falei cara, porque eu acho que eles entenderam que é um case a One RPM aqui falado no mundo inteiro é um negócio meio absurdo é o único lugar no mundo que uma empresa ultrapassou as mídias e eu falei cara, eu acho que o Arthur eu não te conhecia tem essa história da relação pessoal então eu lembro que era senso de pertencimento assinava e postava e eu acho que a galera não queria subir numa agregadora igual sobe sei lá alguma coisa mas isso eu falei no dia 1 pro Emmanuel você acha que isso foi pensado foi totalmente planejado assim, não é o acaso falei, as pessoas não querem uma tomada não é plugar e vai com Deus cara não elas querem se abraçar você sabe o que todo artista quer? ser ouvido todo artista quer ser ouvido resolvemos o music business pra sempre aqui é só isso senta e ouve o cara faz uma audição você sabe o que eu tô ouvindo no Instagram não sei se tá acompanhando mas eu ouço eu adoro quase é, às vezes sento e aí cara o nível de gratidão das pessoas por você simplesmente escutá-las e dar um feedback é um negócio que quando eu encontro na rua as pessoas se eu ouvir minha música eu falei cara, mas eu é meu trampo também eu entendo pra onde eu tô indo também as pessoas querem ser ouvidas elas querem ser escutadas e aí e nisso entra nesse comecinho da ONRPM em 2012 tem Expo Music em São Paulo e eu cara, a gente não tinha dinheiro na na ONRPM realmente não tinha era assim não tinha grana mesmo Cle não tinha então a gente fazia guerrilha fazia o que dava cara então era co-working aí expulsava a gente do co-working porque eu falava alto era eu e o menino que trabalhava lá ganhava 250 reais a cada 15 dias que me ajudava cara quando você chega nesse início você fala isso pro teu sócio fala olha eu acho que tem que ser pessoal então você fala decisão racional entendeu totalmente a gente tem que abraçar as pessoas e ajudar elas a se desenvolverem e se manterem independentes não é só plugar vamos abraçar as pessoas vamos ajudar elas vamos compartilhar informação vamos orientar essas pessoas e o gratuito também foi uma decisão estratégica foi foi porque inicialmente a gente cobrava como a CD Baby cobrava também todas cobravam todas cobravam porque era o modelo de finanças que tinha porque não dava dinheiro digital e assim e era tão doido cara assim é a primeira vez que eu vou contar isso cara não dava grana no ano no começo era complicado mesmo mas eu acreditava tanto tinha tanta paixão tanta crença que o negócio ia virar que eu tava lá e continuava assistindo aí não tinha grana todo mês saca e tem uma hora que o dólar começa a descolar muito do real né aí o que eu fazia a gente cobrava pra distribuição por loja aí eu achava algum artista que queria fazer então vamos fazer o seguinte vem aqui no escritório que eu te ajudo a fazer o upload aí eu fazia reunião ouvia entregava esse processo o artista eu falei pô que legal mas como é que eu pago eu falei cara você pode pagar pro cartão mas você tem dinheiro tenho então pode deixar aqui comigo que eu acerto cara aí eu avisava mano libera libera esse álbum aí cara não o cara deu uma grana mas eu já vou ficar aqui vamos fazer um rolê cara aí pegava 200 reais 100 reais era isso cara 2012 era essa loucura guerrilha 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 e assim eu tinha um ano em RPM nessa que eu tava voltando com a Turbo e dava aula todas as noites das 7 até as 11 cara com um filho pequeno assim eu não sei como tive um treco mas eu acreditava tanto que eu não cansava era tanta paixão que eu não me cansava tava morto exausto mas tava feliz cara tava feliz o ano de 2012 assim foi uma aprovação mesmo eu te falei dólar porque quando eu vou morar fora o dólar tava 1.7 aí vai pra 2.3 que vai pra 2.4 em algum momento 3.1 e nunca mais voltou né e eu imagino que a decisão de ser gratuito fez uma diferença quando o dólar dá aquela descolada do real a decisão de ficar gratuito era porque assim não foi financeira não foi pela questão do dólar não foi financeira foi uma questão de princípio a gente discutiu uma vez assim e falou cara a gente acredita ou não em artista acreditamos porque que a gente cobra tipo pô eu vou cobrar do cara que tá tudo fudido que tá precisando de ajuda e que eu tenho que estender a mão e vou cobrar dele não aí a gente removeu e era uma receita boa que vinha tá que na época a gente ainda era pequeno e precisava dessa receita abrimos mão só que papai do céu é muito é muito foda cara nesse momento o nível de cadastro foi assim assim vai crescendo exponencialmente cara porque a galera fala o que é gratuito vambora cara e aí junto nessa época em 2012 eu comecei a apostar em gêneros que ninguém dava a mínima a mínima que era o funk e o rap cara você acha que esse foi um ponto de virada total total absolutamente cara ninguém dava atenção pra eles achava que era coisa de marginal de bandido e eu falava não era legal eu gostava eu gostava mesmo cara eu amava racionais eu amava pô tem tanta coisa boa de rap e a indústria não abria mesmo não pô tinha o caninho cascatas com o selo dele de rap dos anos 80 e eu gostava disso eu era roqueiro mas eu gostava disso também isso era rock and roll pra caralho tem coisa mais rock and roll que racionais nossa cara aí eu falei cara vamos lá e comecei a cadastrar fechar todo mundo do funk nessa época eu conheço um selo que é a Máximo trago eles e começa a dar muito dinheiro aí nisso os canais de youtube começam a dar certo tinham dois canais um muito grande chamava Tom Produções e um segundo canal que ainda era pequeno mas que tava despontâneo ele chamava Kondzilla e aí a gente traz o Tom Produções que era uma coisa grande sei lá 700 mil inscritos e traz a Kond que era um canal que tava começando que fazia as coisas pra Máximo que tava com a gente e a gente traz a Kondzilla também pra dentro da ONN IPM nesse momento começa a tudo andar e totalmente fora do raral de todas as médias cara ninguém dava a mínima bola era aqueles contratos assim estapafúrdios cara que eu falava cara não é possível que eles não vão se ligar não se ligavam cara e é engraçado que a gente falou sobre estar cansado hoje a gente passou o dia inteiro numa conferência falando com gente pra caramba e a gente tá aqui feliz fazendo isso aqui trocando eu acho que é sobre se eu começar a falar muito disso eu fico emocionado e choro e eu tenho 46 anos com 26 anos de mercado que outro imbecil faz isso vamos lá como foi você ia falar porque a gente tava falando hoje lá na palestra sobre essa decisão que eu acho que foi intuitiva do Conde de ter o canal de ser a mídia que já é um formato de label completamente diferente do que existia antes é isso aí o Conde tem a própria audiência como o Popline que agora ele é sócio tem uma audiência porque se você tem audiência você tem o modelo de negócio que você quiser no segundo momento é isso aí o Music Business é pra todo mundo cara é pra todo mundo e por que eu não vou dar o Music Business pra turma do funk mas você entendeu que naquela construção de ser a mídia tinha você entendeu de cara assim assim antes até de saber eu já sabia que ia dar resultado ponto final cara aí foi nessa época que a gente tem laboratório fantasma com a Emicida traz racionais pra ONU e IPM o Emano assim o Racionais na ONU e IPM é muito crédito de Emano e Osanz cara porque ele foi no Capão um gringo no Capão teve reunião com a Eliane e com os Racionais ninguém sabia não vai ser digital ele veio com os CDs falou cara fechei então vamos lá vamos vamos a gente ripou a gente cadastrou a gente assiliou em todo o processo e foi deu super certo até que em 2014 eles entram em contato e falam então a gente tem um disco inédito o Cores e Valores depois de sei lá 13 anos sem nada cara inédito e lançam o Cores e Valores um álbum inédito a Racionais e até então é o último álbum inédito não teve nada depois de 2014 talvez tenha ou seja abraçar o funk e o rap ali naquele momento foi um turnip quando ninguém abraçava ninguém abraçava cara e assim é o lance de cara vamos dar atenção vamos abraçar como se fosse pra gente e a galera ficava fascinada aí em 2012 eu já comecei a série de palestras e workshops então eu era amigo do pessoal do MT em São Paulo falei cara posso dar uma palestra sobre o que? digital e é todo mundo aí na primeira vez que eu lotei eu falei ué galera curte esse negócio é a falta de informação e aí eu trago todo mundo aí eu começo aí começo a ser abusado e começo a ligar pra pessoas grandes e começo a fechar o primeiro grande artista que a gente traz pra ONN IPM sabe qual que é cara? não Gabriel Pensador cara olha só o Gabriel é meu amigo de infância né cara o Gabriel Pensador saindo da Sony né ele já tinha saído acho que da Sony aí eu vou numa reunião com o Rossato que era o guitarrista da Bidel Balde trabalhando na Poladinha que tava com a agência de música o Rossato é outro grande cara ele é demais cara a gente não é amigo mas eu admiro ele de muito tempo assim ele é demais chamei ele também eu quero muito que ele venha ele tem bastante história e muitas boas histórias eu acho que ele tem uma visão de branding que eu acho muito interessante que não é todos os empresários que tem né coisa das relações com marca acho que ele tem esse lado muito interessante chantilly tem também mas não é todo mundo que tem eu acho ele muito interessante mas assim conhecia expliquei por indicação do Bruno Vieira que estava na Oi e me indicou pra fechar lá ele tava na Ardiel o Bruno né que era Ardiel Ardiel que eu amava eu adorava o branding da Ardiel sabia? era a única plataforma que você conseguia escutar todos os lançamentos daquele da label então eu quero ouvir Blue Note você clicar no Blue Note tem todos os discos da Blue Note e o app era maneiro o da Beats até hoje eu não entendi porque que a Apple comprou aquela parada que era incrível e fez aquela merda chamada Apple Music porque o Beats era do caralho bicho tu lembra como que era? adorava quando você abria aí você escolhia o gênero era muito foda aí virou uma merda é igual a Ardiel cara a Ardiel tinha esse negócio separado por label e ninguém nunca mais fez cara eu sinto uma falta danada disso mas aí eu tenho essa reunião com ele tá eu rossato mas também de novo o papai do céu abençoa e tinha um menino que trabalhava na equipe dele que era o Breno Cruz e entendeu na hora o rolê ele não vamos fazer vamos fazer vamos fazer e aí eu voltei eu falei caraca a gente tem um novo álbum do Gabriel Pensador cara e a gente lançou o Surfista Solitário que era com o Jorge Benjor cara e deu super certo e o Bruno Vieira da Ardiel deu total apoio e cara e andou naquele dia eu falei vai dar certo não tem volta cara já tinha não dava grana ainda não entrava grana mas eu falei cara deu certo foi um bom lançamento e naquela época ninguém pedia destaque de nada só o NGPM só a gente cara e a gente pedia oh não dá pra colocar os discos porque quando eu fazia na Claro ninguém pedia destaque ninguém cara então quando alguém falava comigo era destaque na certa e eu via que quando entrava em destaque o produto andava já sabia dessas informações e eu falei vamos pedir destaque então era o o Andres na Apple e o Bruno Vieira e na Deez era o Mathieu que tinha acabado de chegar eu mandava e-mail pra eles ah pô tem essa coisa de lançamento me ajuda aí me dá uma moral cara e sempre dava moral cara quem eram os concorrentes do NGPM nesse primeiro momento? tinha só CD Baby cara mas que nunca teve um trabalho não cara a CD Baby é outro rolê é outra coisa e já naquela época eu queria me distanciar de CD Baby eu não considerava um negócio que era amigo da música não era o teu benchmark esse negócio de cobrar de não fazer nada cara não é isso cara não é isso não é meu concorrente meu concorrente vai ser as grandes gravadoras já desde aquela época eu mirava na testa das gravadoras cara abusado senhor hein Arthur obrigado Marcos Maynar me ensinou a ser assim não nasci pra ser o número 2 né é isso aí e cara eu sabia que era possível ia demorar um pouco ia e eu lembro que é porque o modelo de negócio muda completamente quando você não cobra a gente começa a crescer muito rápido Clê ali naquele momento começa 2012 vai crescendo mas não tinha mercado em 2013 começa a ter um mercado o YouTube começa a dar dinheiro bom começa a aparecer alguma coisa nesse momento eu falei ganhamos agora é só começar e ficar firme aqui não tinha grana ainda era complicado mas você entendia que o modelo de negócio tava rolando né em dezembro de 2012 foi quando eu fecho o Maynar o selo do Maynar que tinha restato e todas essas coisas e eu voltando pra casa sofro um acidente cara de moto eu não tinha carro porque eu não tinha dinheiro pra ter carro então eu tinha uma lambreta que era a Honda Elite que não passava de 70 km por hora aí eu voltando pra casa aquela que o pezinho ficava aqui isso que você fica parece que você tem sacadinha aqui era um perigo que ela aí passava carro aí você fazia assim o pneu fininho capacete aberto e aí eu sofri esse acidente cara numa sexta-feira dia 17 de dezembro de 2012 que cara esse ombro tem seis pinos nesse ombro o braço quase caiu e aí eu fui fico internado uma semana Jesus Cristo terríveis memórias e tenho seis pinos pra que seguraram esse ombro cara tem uma cicatriz enorme e ali cara quando eu volto a gente não tinha nem escritório porque não tinha grana pra escritório nesse momento eu conheço a Andréia que é filho do seu Martins que é uma pessoa incrível que um dia você tem que receber e logo que ele tinha a Universal atacado seu Martins quantos anos ele tem seu Benjamim Martins cara ele deve ter 80 e alguns então tem que trazer logo mesmo porque era assim o mercado inteiro das médias se ancoravam nele porque elas não queriam vender pras pequenas lojas então usava o seu Martins que era um atacado CDs vendia grande quantidade pra ele e ele pulverizava na rua e aí o que aconteceu as gravadoras deixaram de ser tão parceiras nesse momento e começou a ficar estranho o rolê e eles reduzem a estrutura e vão pro centro de São Paulo nunca ouvi falar do seu Martins parece que o Luizão da Paradox tinha um rolê de atacado também né também mas o seu Martins cara sei lá mais 50% do mercado da música estava na mão dele cara as majors precisavam dele cara e ele distribuía pro varejo geral é isso aí então assim não tinha crédito as pequenas lojas então e CD era dinheiro vivo então vende pro seu Martins ah e assim não era 500 CDs não pro seu Martins manda 50 mil desse aqui mais 200 daquele era absurdo os números tanto que ele montou um prédio enorme de vários andares com elevador privativo só pra ter ele atacado cara eu acho que a história do The Oxford é um pouco parecida tem aquele senhorzinho que eu fui na palestra que ele pegava e distribuía mas eu acho que ele fazia esse rolê com um independente se eu não me engano é isso aí eu acho que era isso tanto que o seu Martins fazia pros independentes que ele aí montou a Unimar que era o selo dele pra fazer pros independentes mas ele fazia pras grandes gravadoras bom cara vamos trazer ele aqui você tem que trazer é assim de verdade e a Andréia é filha dele e tava cuidando da empresa junto com ele ali e as gravadoras literalmente abandonaram o seu Martins cara foi assim muito triste que as gravadoras fizeram com ele cara e eu gostava deles de graça cara e aí eu fui lá um dia falei Andréia o digital digital o que é esse negócio só que como eles estavam nesse processo de readaptação a esse novo mercado o escritório dele estava relativamente vazio e eu sem nada sem grana pra escritório nossa que escritório lindo que você tem aí eu vi aquelas baias ali dando sopa aí eu falei Andréia você precisa aprender sobre digital mas eu tenho que estar mais perto de você Andréia não é verdade pô ajuda a gente falei claro tive uma ideia vou ficar aqui junto com vocês consigo ficar nessas baias e eu todo dia te ensino sobre digital e a gente se uniu com o Andréia e ficou seis meses de graça no escritório dela você e o gringo o gringo ficava lá e eu aqui e aí a gente ficou seis meses lá no centro de São Paulo na Vida Ipiranga que o prédio fechava às oito da noite porque aquela região era uma região doida cara doida tipo dava oito da noite fechava o prédio porque virava um zoológico tinha de tudo passando ali na frente cara e aí a gente começou a construir a ONP levava as pessoas não tinha ar-condicionado era terrível mas ali que realmente a gente começou a construir aí começa a contratar uma pessoa de marketing aí traz um estagiário então aí começa aí a Andréia de tanto ver meu rolê ela começa a me ajudar numa parte administrativa financeira pra eu poder ir pra rua e fechar e era reunião fazer dez, quinze reuniões por dia e aí hoje a Andréia é nossa diretora financeira gestão, operação olha que legal ela acabava eu trouxe ela que é uma pessoa que eu confio demais falei Andréia vem junto e aí ela vem junto e a empresa dela mudou virou uma empresa de uma pessoa só que dá pra tocar ali e o pai dela tá no rolê ainda tá no rolê mas aposentado já seguindo a vida dele que história incrível desse cara o seu Martins eu nunca escutei falar dele pergunta pro Maynard ele vai falar ah o seu Martins caralho porra a empresa a indústria fonográfica dependia do seu Martins pra estourar o sucesso a gente podia fazer o seguinte ah ela tá andando na tua empresa a gente podia trazer os dois a Andréia não vai vir não ela não gosta ela não entra na frente da câmera o seu Martins vem ou não? foto com ela é um negócio doido foto da firma cara ela fica atrás de todo mundo você vê só o seu Martins você acha que ele vem? o seu Martins vem cara ele é bom de contar história ele é bom de conversa põe uma pinga aí ele vai fundo cara que legal esses caras pra mim a gente tem que trazer assim porque é igual o Pinga que veio aqui um cara histórico do Nordeste isso é uma entrevista cara ninguém entrevista entendeu? é isso aí começa a se perder a memória do music business brasileiro saca? e aí a Andréia ajudou demais e eu sei que você que você pensa como eu essas coisas vão se repetir em outros formatos sim vai ter sempre o seu Martins essas figuras porque o mercado vai se transformando mas tem coisas que se repetem só muda o formato tá no digital mas muitas coisas agora que estão acontecendo hoje é tudo igual é muito parecido com o que sempre foi é igual a gente tá falando de playlist que todo mundo fala ah playlist cara a playlist nada mais é do que a vitrina da loja cara que a galera se estapeava e as vezes as gravadoras tinham que fazer a cor de bonificações de pagar ó põe na vitrine que eu te dou 20 discos aí bota o display ali na porta é isso aí basicamente é a mesma coisa só mudou a plataforma bicho só mudou essa plataforma acho que é onde tem uma sofisticação da história que a playlist passa a ser uma mídia que tem uma audiência não é só um display que aí é o lance do consumo quando eu falo do consumo dos ciclos os anos de 2010 a 2020 o consumo era baseado no streaming eu sabia que ia acontecer isso então era o play que ia importar o play do youtube o play do spotify e foi assim até 2020 só que em 2018 eu já falava vai ter mudança de novo então se a galera for resgatar vídeos entrevistas eu já falava isso eu falava ó em 2020 vai se iniciar um novo ciclo e provavelmente vai ser sobre a audiência é como reter e controlar a sua audiência ninguém me dava a mínima bola cara como sempre graças a deus aí a gente é o primeiro da fila e aí quando chegou a pandemia eu falei aham e aí veio isso tanto que a gente ali a gente alinhou na pandemia o ANRPM em um dia pra trabalhar home office em cima de life em um dia cara eu lembro disso porque o meu aniversário foi na sexta foi numa sexta sei lá foi no 13 de março e no dia 15 a gente já tava totalmente alinhado trabalhando de casa é que é a maravilha de uma empresa que não precisa de um autorizações internacionais que é o que você falou sobre as estruturas que é a flexibilidade que deixa as médias loucas da vida com a gente porque elas demoram pra poder tomar um sei lá ah tem que perguntar pra Miami tem que perguntar pra Matriz vai e volta 78 aprovações radicais você não consegue aprovar da noite pro dia não e mesmo na ONRPM a gente tem também burocracia não é muito fácil mas cara é muito infinitamente mais rápido que qualquer outra dá pra ser muito mais dinâmico na pivotação ali e quando eu fechei lá atrás o Gabriel Pensador eu falei cara dá pra brigar com esses caras a gente sabe que essa galera tá descontente é só só ir lá no calcanhar de Aquiles apertar e vem todo mundo cara e veio todo mundo gente que loucura cara é onde que bate ali o break even e começa a entrar dinheiro cara em 2015 que é bom a gente falar sobre isso porque a galera acha que o dinheiro é que tudo acontece muito fácil não é né não é cara mas em 2015 eu falei cara tá interessante isso aqui que foi o ano que a gente sai desse escritório da Avenida Ipiranga vai pra um andar inteiro lá no prédio da Show Livre em São Paulo aí vira um CEO mesmo é eu falei nossa é o último andar tudo bem que tinha que subir de escada cara mas era um prédio bonito bacana a gente começa a contratar mais pessoas ali em 2015 sei lá a gente começa a ter sei lá 15 funcionários um negócio assim e e o Emmanuel me convida pra ir pro escritório de Nova York eu falei meu Deus Nova York cara e aí eu viajo pela companhia que a gente tava lascado lá atrás pra Nova York e assim e falo cara que incrível participo de conferências que a gente tava indo lá cara muito 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 ali eu falo cara agora realmente não tem tamo grande tamo ganhando tamo ganhando o jogo cara e uma empresa muito mais enxuta do que as grandes né totalmente enxuta todo mundo fazia tudo então nesse começo a gente começa em São Paulo em 2013 já começa a unidade Rio com André Agra que era da sala de som hoje o André Agra nosso CEO comanda todas as operações globais da ONPM pessoal altamente competente assim muito muito querida e que sabe fazer uma boa gestão então a gente começa a fazer essa coisa no Rio na sala de som que era uma salinha dele também muito pequena como era a Turbo a história dele é muito parecida com a minha e aí a gente começa a fazer o Rio começa a fazer São Paulo começa a fazer reuniões começa a trazer a galera e aí cara não tem como parar e eu falei ferrou vão partir pra cima cara e aí a gente começa a fazer reuniões com cada vez pessoas mais notórias artistas mais aí eu trago Cláudia Leite aí eu trago Michel Teló com Ice Eu Te Pego aí a gente lança cinco de Lu Santos aí de repente eu vejo o Devoit dos quatro três estão com a gente falando qual era o teu pitch ali na hora pra convencer uma Cláudia Leite a vir pra ONRPM cara é o seguinte era a porcentagem não 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 eu falava vem cá você sabe ler relatório então quem disse que o que você recebe é o que você tem que receber aqui tá falando que você tá recebendo cem dinheiros será que é cem dinheiros mesmo aí você começa a abrir aquela caixa de Pandora que são relatórios e ROIDs como funcionam porque na ONRPM eu falo quanto recebo bruto e quanto eu tô pagando líquido de tudo por mês por dia por período por música tudo cara isso nunca existiu em gravadora sempre houve essa reclamação e aí o ROID era importante mas também não era muito importante era melhor do que os 18% 10% que se pagava quando era o ROID cheio aí tinha o negócio de desconto de capa e o ROID break que a gente sabe muito bem pra que era feito era pra pagar menos aí você tinha os adiantamentos descontados então ninguém nunca sabia era uma caixa de Pandora o dinheiro ele falou não eu faço isso 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 e você é o dono de tudo ah é é aí eu falava também e o digital tá construindo sua audiência você faz isso e você começa a vender show e começa a entrar um dinheirinho que é todo seu cara era pegar um rastelo e ia na rua fechando 15, 20 artistas por dia porque não tinha ninguém ninguém e não tava ninguém te olhando de perto ninguém não eles achavam um bicho exótico um bicho exótico um bicho exótico maravilhoso em que momento aqui você acha que as pessoas começam a olhar e falam assim opa esse cara virou concorrente eu acho que o primeiro momento que a gente percebe isso foi quando a Som Livre se aproxima da gente a gente faz a loja do Popstar acho que em 2013 ou 14 a gente faz a loja digital do Popstar então o cara cantava a música ali e terminava o programa já tava no ar a música pra ser vendida a gente que fez a ONPM que fez isso e aí a Som Livre percebe essa movimentação e encosta junto e fala nós queremos comprar sua companhia aí eu e o mano eita como assim mano tão querendo comprar porque como não dava muita grana a gente ficou louco né nesse momento qual agregadora por exemplo a Som Livre usava a Som Livre usava a Orcha a Som Livre não é não tinha o contrato como até hoje não tem o contrato direto com as plataformas e aí eu vendi isso pra todo mundo eu falei então a gente tem o contrato direto já desde aquela época a gente conseguiu o contrato direto por causa de tudo que a gente fazia e aí cara nessa hora que te enxergam como concorrente a primeira gravadora que eu comecei a tirar um monte de artista foi a Som Livre cara porque eu sabia que eram distribuídos os produtos os artistas eram donos e eram contratos relativamente ruins então eu começava a ficar atento ligava perguntava quando termina e aí ficava explicando explicando e esse momento da indústria é isso mesmo né porque ninguém queria bancar fonograma então começou todo mundo a distribuir né os gravadores falam vem cá eu te distribuo só que eu sei disso porque eu tive produto na Som Livre cara não vi relatório até hoje alô Som Livre me paga aí os hot do Le Mansini por favor não teve não teve cara e aí eu sabia as falhas de todas elas falei vou atacar essa companhia primeiro era só ir no site pegar a lista de todos os artistas e você ia ligando tipo o vendedor tipo dá vivo dá claro alô e tudo bem e você fazia a venda ativa ali ainda nesse instante total eu fazia tudo a gente cuidava de jurídico então fazia contrato fazia relatório fazia atendimento fazia reunião fazia marketing eu me metia em tudo Cleio que também é uma coisa boa porque hoje eu posso dar opinião em qualquer coisa dentro da ONRPM talvez não vou fazer com tanta propriedade como as pessoas que estão lá fazem hoje que são pessoas maravilhosas que é outra coisa que eu aprendi com o Enar monte uma boa equipe contrate pessoas melhores do que você e aí você consegue trabalhar a tecnologia não veio pra tornar a gente mais ocupado mas mais feliz então eu faço isso com essas pessoas então nesse momento quando a Som Livre quer comprar a ONRPM acho que foi 2014 se não me engano tudo isso antes de existir o Spotify o Spotify já tinha entrado aí já tinha entrado porque Superstar já tem Superstar já tem mas era download era venda pro download Superstar a loja do Superstar ou Popstar como é que era? é porque tem Superstar eu acho que já ia pro Spotify aquela música não não ia não ia primeiro era vendido o download depois ia pras lojas depois ia pras lojas é verdade e aí eles entregaram via Orson e quando entra o Spotify e começa a pegar atração acho que o jogo muda né exato e as plataformas se aproximaram muito rápido da ONRPM por quê? porque eu já começava a ter volume então ninguém acreditava em streaming e essas pessoas precisavam de usuário essas plataformas são empresas de tecnologia tem DNA de música tem pessoas super competentes de música lá mas são empresas de tecnologia empresas de tecnologia presidiam usuário então você tem as gravadoras com seus produtos gigantescos mas sei lá 10, 15, 30 e tinha o Arthurzinho tonto lá que lançava coisa igual louco todos os dias nas plataformas então você imagina eu tinha mil dois mil cinco mil artistas que eu podia falar pra eles eu falava ô amigão olha essa plataforma que legal aqui Deezer Deezer foi a primeira não foi a Ardia depois a Deezer e depois o Spotify a gente mandava toda a base de fãs consumindo aquela plataforma então tinha alta ingestão de usuário na plataforma e as plataformas eram tudo que eles queriam aí eu deitava e rolava deitava e rolava cara e aí a gente começou a construir toda essa estrutura da ONRPM em cima disso eu lembro de uma reunião com o Spotify com a Mia que era acho que a sueca que veio pro Brasil montar aqui todas as coisas e a gente começou a ter números aí eu lembro o Moimano numa reunião falando não nós vamos ter 2% de market share impossível mal sabia ela cara que a gente ia mudar o jogo pra sempre cara então nesse momento a gente fala dá pra fazer e dá pra brigar e a gente vai ser maior do que todo mundo e o Moimano tinha muito mais essa firmeza do que eu às vezes eu falava vamos vamos como né vamos vamos embora em qual momento tua certeza ajudou ele a acreditar na história e em qual momento a certeza dele te ajudou a seguir em frente porque sempre tem isso um pouco né cara eu acho que foi quando a gente começou a ter muito hit estourado nos verões então tem uma gravadora hoje que é a GR6 que tá com a com a Ingroves a querida Cris aliás um beijo pra essa amiga mais uma pessoa querida que apareceu na minha vida através da da UBC Cris Cris Falcão incrível aí a GR6 tá lá mas começou na ONRPM a primeira reunião com a GR6 foi muito doida cara fui eu e o menino trabalhava comigo a gente foi lá fez uma reunião tinha sala devia ter uns umas 20 pessoas dentro da sala do Rodrigo cara e dentro da sala dele cara tinha uma jacuzzi cara tinha uma banheira eu olhava o que é isso uma casa amarela aí eu não entendi eles não entendiam nada digital aí tava andando tava fazendo um trabalho a gente precisava organizar ali e quem cuidava ali era a Andresa que cuidava do canal do YouTube deles não vocês tem que fazer vocês não entregam na época a gente tinha que extrair o áudio do vídeo subia era uma força tarefa danada ali cara e aí vocês extraíam do YouTube pra subir eles não tinham áudio porque gravava e sumia e a gente começava a organizar fazia a capa junto com eles e aí começou e a gente começou viu começou a ver já em 2012 2013 que todo verão a música do verão tava na ONRPM começou com Beijinho no Ombro da Valesca Popozuda depois veio Baile de Favela depois veio Olha a Explosão todo verão tinha uma música na ONRPM explodida o Paredão Metralhadora e eu falava cara você já percebeu que todo o hit do verão é um ONRPM desde 2012 eu esqueço alguns mas e eu falava cara não tem volta vamos arrebentar o rolê cara e aí a gente potencializava essas pessoas que as gravadoras assim tiravam completamente do radar eu fico feliz de ver essas empresas hoje sendo os artistas sendo brigados pelas grandes gravadoras e falam gente mudou agora eles são bonitinhos porque antes você nem passar na frente passava não conseguia nem marcar uma reunião eu entrava onde precisasse entrar fisicamente de comunidade de reunião e eu ia até as pessoas até hoje assim é difícil você ver o pessoal indo nos lugares cara mas eu fazia tudo isso ganhava muito respeito dessas pessoas porque a gente dava uma condição sadia de negócio pra eles cara existe um mercado e vamos aí pô eu lembro de ir na KL do Emerson que era uma das primeiras grandes produtoras de funk que estourou tá tranquilo tá favorável com o Bin Laden ali cara qualquer vinho tava lá e aí um monte de coisa a gente ia lá orientava vamos fazer isso vamos fazer aquilo e dava muito certo nesse momento eu falava cara não tem é um trem numa ladeira que não tem como parar e em que momento que a galera olha pra você e fala assim pô esse filho da puta vai fuder a gente porque você virou um concorrente real em 2016 pra 17 quando a gente muda a nossa sede pra Avenida Paulista num prédio bacana e eu vejo o tratamento que eu tinha com as pessoas de gravadora tinha mudado completamente eu vi que as pessoas assim talvez não me cumprimentassem mais tão enfaticamente que começava a disputar o animal não era mais um animal exótico não pô esse cara aí tá meu ele eu cheguei a ouvir esses caras são ladrões assim não precisamos mencionar nomes mas qualquer boa investigação vai chegar rápido essas pessoas roubam porque essa pessoa perdia pra todo mundo essa pessoa está hoje numa posição de liderança gravadora cara pô não tô só fazendo meu trabalho cara só fazendo meu trabalho que não é que essa pessoa não fez não que o mercado não fez eles ignoraram por completo só que eu tomei tanto espaço me acomodei e falei daqui eu não saio cara não vou sair porque se eu sair tem uma indústria inteira dependendo de mim é muita gente muita família por trás e aí a gente vai crescendo 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 até que na pandemia chega toda essa loucura a gente se prepara muito pra isso e a gente explode é um NRPM mesmo cara mesmo já tava super forte e aí explode o rolê cara quando anuncia que ia fechar tudo porque foi meio foda primeiro a gente achou que ia demorar um mês dois, três né eu já sabia que ia ser meses cara eu estimava 18 meses no primeiro mês baseado em que? porque ninguém olhava com esse tinha tinha um cara Bill Gates o Bill Gates que eu adoro ver o Notes from Bill que é o site dele aquela palestra que ele faz ele já vinha falando de pandemia há alguns anos cara e eu sou nerd mesmo cara eu gostava de ler e de falar cara peraí olha esse cara aquela palestra que ele faz acho que é num TED Talk algum lugar que ele fala sobre sim né sim como a gente não usa o exército logística pra vacinar pesquisa só que eu não sei quando foi aquilo caiu pra mim no primeiro mês da pandemia eu fui assistir aquilo e falei cara esse cara é brilhante você tava ligado nele na previsão eu falei nossa que estranho né trancou do dia pra noite o mundo eu falei cara aí eu gostava de ler ali lá eu falei aí eu falei Emano André ó putz eu acho que vai ser assim 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 assado cara a gente já estava preparado mas como foi esse papo qual foi a decisão assim como não a gente a gente viu muita live acontecendo no instagram muito já no final de semana ali se perdeu uma oportunidade absurda de monetização né e o kpop em 5 minutos criou um aplicativo começou a vender ingresso virtual tô mentindo eu falei eu falei as pessoas não me ouviram mas graças a Deus o youtube foi muito rápido nisso adaptou fez todos os nossos lives como é que é criamos todo o processo e começamos a entregar cara mas a decisão foi o que tá rolando essas lives a gente vai transformar foca em lives foca em lives então a gente focou em lives em proteção do content de direitos autorais e fonomecanos das lives e deu muito 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 certo porque a gente conseguia ver o estatístico a gente já era muito grande naquela época e a gente viu a live crescendo assim de um dia pro outro coisas que as gravadoras não tem acesso porque eles dependem da matriz mandar esses números essa pra mim a gente falou aqui eu sou o louco do analítico por isso que aquele dia que a gente conversou lá você me abriu umas coisas eu fiquei maluco não porque assim caralho Kondzilla audiência voltamos àquela história da audiência só que o Kondzilla naquele momento ele também não tem os dados profundos do youtube que o youtube compartilha até a página ele tem os dados dele ele é grande a agregadora tem dados reais que a Sony não tem é isso aí eu não sei como que a política como a The Oxford passa isso pra Sony não sei como que funciona essa troca de informações mas o fato é que você sabe quem escuta o arte estatal é isso aí tanto que a gente sempre identificou tendências antes de virarem uma realidade a gente via algumas coisas acontecendo com o volume da Unipm que já era muito grande e falava cara vai acontecer alguma coisa aqui então eu já direcionava a equipe olha vai acontecer isso vai acontecer aquilo e eles já começavam sei lá meses antes a preparar então a galera vir perguntando cara como a Unipm consegue pegar todos esses caras que estão explodidos porque a gente começa muito tempo antes analisando o Power BI cara olha esse gênero aqui tá acontecendo esse outro gênero tá acontecendo aqui eu lembro de falar de trap em 2017 quando quase ninguém falava você faz a tua equipe tem uma equipe pra isso tem a gente tem o pessoal de Power BI e tem o doido aqui o Emano o André que a gente fica interpretando analisando na nossa função de gestão vamos direcionar a companhia pra cá vamos direcionar a companhia pra lá e aí a gente começa a se antecipar a tudo não só em tendências de gênero musicais como a tendências de trabalhos ali então por exemplo a Unipm ela foi pioneiríssima por exemplo no lance do pré-save que tem mais de 5 anos que a gente faz pré-save 5 anos captando e-mail né é um sorrisinho dele safado metálico cara mas é a Vanessa até riu ali atrás mas eu tenho falado muito aqui eu sou o chato que fala isso pra todo mundo vem cá vocês tem e-mail e aí todo mundo pra que e-mail você tem que pra que site e assim pessoas brilhantes aqui me perguntando por que eu tenho que ter site eu falo o site é o lugar onde o superfã vai né você já diferencia qual o melhor advogado artista o fã o superfã cara exatamente e o pré-save pra mim o grande valor dele no fim é a captação do e-mail né que vale ouro e se fala muito pouco disso eu tenho amigos que eu falo cara que usa sei lá show.co tem várias ferramentas vários widgets tinha topspin lá no estado eu acho que foi o primeiro widget sim de captação né sim e eu falo você pegou lá os e-mails ah não mas precisa pegar eu falei cara o pré-save é e-mail no fim das contas o mais valioso é você saber que aquelas pessoas no dia 1 a gente já sabia que o e-mail valia ouro sabe por quê porque dentro da ONRPM a gente tinha o site da ONRPM que era uma loja que você podia vender o download ali a gente fez o acordo com o bem pra poder pagar o autoral beleza você já tinha um widgetzinho pra captação ali você podia fazer o download em troca de um e-mail cara em 2012 tá Arthur se a gente tivesse se conhecido em 2014 eu ia ter ficado sócio de você em 2013 sabe por quê porque eu voltei alucinado porque tinha o Noise Trades que era um widget grande nos Estados Unidos sim, sim, sim e aí eu falava eu cheguei foi a tal da reunião que eu fui encontrar o Paulo Junqueiro que eu já falei vários podcasts que eu cheguei lá com tudo isso na cabeça alucinado e todo mundo achou que eu tava completamente louco eu acho que eu tava um pouco louco porque quando a gente começa a pegar muita informação e chega daqui a loucura me atrai e aí eu enlouquecido com iPad Noise Trades as bandas que eu trabalhava pegando e-mail o próprio Sketch quando eu ligo pra ele ele tá com Forfan ele, Clemente eu não sei, cara se realmente esse negócio de e-mail não sei o que aí eu cuspi 700 informações nele aí tipo assim um ano depois ele falou cara, você estava certo o negócio do porque era uma informação muito de lá e ainda é, né e-mail, e-mail qual é o número 1, e-mail se o 2, e-mail vocês viram isso lá atrás porque eu precisava vim de caralho cara, esses caras gente, vocês não estão entendendo quando você tem sei lá 100 mil e-mails de gente que ouviu rock você cria a porra de uma audiência personalizada no Facebook e mostra uma nova banda de rock cria uma lookalike pelo amor de Deus cara, eu fiz uma lookalike essa parada é muito porra eu era tão doido eu era tão doido do e-mail, cara caralho e eu sabia que valia ouro já nessa época desde antes aí a gente conseguiu se eu hackear o e-mail marketing dele e pegar tudo pra mim eu vendo o curso nunca mais trabalho com um disparo na tua mala direta você sabe que já me ofereceu uma grana fodida pra fazer um curso e-mail eu falei, ah, não porque querem usar esse e-mail marketing óbvio aí na hora que pegar o e-mail é isso alô, ofertas arturo.nrpm.com é, querem pegar o teu mailing eu tinha um programinha eu adorava ver fórum de black hat, red hat todas essas coisas de programação estudava e aí eu consegui um programa que você apontava um lugar ali e ele ia tentando quebrar o sistema ia acessando e pegar a base de e-mail aí eu consegui um monte de site eu não vou falar os brasileiros mas tudo site onde tinha muita banda muito artista cadastrado muito pouca proteção, né agência de propaganda que a galera sites de músculos de anúncio cara, peguei e-mail pra caramba aí eu ligava e mano, e mano consegui aqui um negócio muito louco, cara safadinha esse o Arthur mas como você pegou isso é maneira legal eu falei, é que o gringo é tudo gringo foi um amigo meu que me mandou, cara não, porque temos não, sobe aí no meio tempo vamos fazer uma campanha aí fazia e de repente pá, um monte de cadastro no dia seguinte, cara aí fazia de novo aí dava bounce voltava um monte, cara mas nisso a gente foi limpando, cara foi limpando e acumulando e-mail aí pegava todos aqueles e-mails falava de OneRPM e aí a gente ia crescendo crescendo desde 2012 então, sei lá aí eu falava meu, dá um download troca de e-mail quantos e-mails OneRPMT hoje muitos milhões, cara muitos milhões caralho mas tem que usar com critério e tudo muito saudável porque tem base de limpeza sempre, cara só que vocês saberem gente se você tem um e-mail market você pode ter 100 mil e pôr um balso absurdo é isso aí o ideal é você até porque você vai ter que pagar pra quem não sabe se você usar o e-mail chimp você tem lá 10 mil e-mail você vai pagar um preço 20 mil, 30 mil, 100 mil se você tiver 100 mil e-mails que o balso é absurdo você vai estar pagando muito caro pra usar aquilo trava a tua conta na verdade ele extrava a conta e vai piorando a tua reputação ali, né o Meio Team foi muito bom pra gente no começo hoje a gente tinha um sistema próprio ah não, mas com o tamanho que vocês têm era uma plataforma de CRM robusta ele dava grátis até 2 mil e-mails então a gente tinha, sei lá um monte de conta lá, cara ia usando tudo grátis, cara 2 mil e-mails é porque agora o meu já tá maior e em dólar aquela porra, né é, cara mas tem bastante ferramenta pra fazer isso, cara e aí a gente foi criando essas estruturas de e-mail desde o dia 1, cara a gente já tinha isso o Emmanuel já tinha montado junto com o Matt essa estrutura eu falei cara, isso aqui é legal vamos fazer isso porque como não dava muito eu falei vamos captar e-mail vamos fazer isso que aí o artista entrega pro seu fã ele fica todo mundo fica feliz, cara e a gente sai vendendo pra essas pessoas porra, gente vocês são artistas e cola aqui comigo aqui, Pretinho você vê o tempo inteiro o povo, talvez você não entenda o que o povo tá falando mas o infoprodutor a galera fala de lead, né lead lead, lead cara, a música tem que pensar igual quem vende infoproduto concorda? uh-huh né, se você tem esse e-mail a tua chance de tá entrando em contato com essa pessoa ainda mais se esse e-mail não for, tipo, captado não não, não, a Wanda a gente meteu no início a Wanda ela tem tanta chave tanta criptografia porque é um banco, cara aquela porra é um banco é um banco até o painel de contas das pessoas o sistema financeiro que a gente criou ali dentro, cara tem uma tonelada e vou te falar todo dia tem algum espertinho tentando quebrar o negócio vira e mexe a gente pega pra pegar os e-mails não só pegar e-mail pegar tudo hackear a conta hoje tá em moda hackear canal de YouTube cara mas quem tem o canal de YouTube na network de 1RPM a gente volta até no mesmo dia racionais hackearam o canal de racionais e voltou no mesmo dia fala um pouco porque isso é interessante as networks de YouTube porque se fala pouco em marketing digital pra artistas mas é super importante as networks de YouTube elas são essenciais para proteção de conteúdo e monetização adequada que a grande maioria das empresas não faz direito cara não faz direito se você faz a monetização de um jeito errado você vai ganhar grana vai mas talvez você tá perdendo ali 3% no negócio que o YouTube como é que ele decide o que ele coloca mais na frente atrás é o jeito que você faz a monetização o processo de otimização o content de correto o sound recording aplicado corretamente e aí você tem as políticas se encontrar uma música faça o que pulo whitelist alolist block campanhas de content ID então quando a gente começou a entender isso o YouTube foi um grande professor pra gente cara se você faz direito aquilo ali o volume que você tem começa a proteger muito a companhia tanto que o contrato que o YouTube tem com a ONRPM é um dos melhores do mundo isso é falado pelo próprio YouTube nós somos uma das maiores empresas de música dentro do YouTube eu não tenho intermediário eu não passo pro Merlin como a grande maioria das empresas passa ou as distribuidoras das majors passam pelos contratos da major ali então a gente começou aprendeu e o YouTube também aprendeu muito com a gente porque a gente encontrava problemas únicos no Brasil sentava com a equipe de desenvolvimento deles falava tem bug aqui vai lá e corrige e aí a gente começava a entender isso e aí a gente começa a proteger conteúdo de gente que nunca foi protegida e aí começa a chegar o que é de fato da pessoa e eu amava que tinha as reivindicações então a sua música está sendo reivindicada por ONRPM por Direitos Outrais cara melhor propaganda do mundo que existiu no planeta cara então o YouTube é um pai do music business também ali tem que ser e o Brasil se você é um animal exótico para as majors o Brasil é um animal bem exótico para essas empresas quando elas vêm parar aqui exato é porque eles não entendem o Brasil realmente é um mercado à parte por causa do alto consumo de conteúdo local que é um fenômeno daqui é um fenômeno brasileiro cara tipo não é música internacional você pega o top 100 de qualquer plataforma você vai ver 5 6 um pouquinho mais mas não passa muito disso passa de 10% ali cara o resto é tudo consumo local e o brasileiro dá os seus jeitinhos para consumir de graça o brasileiro é inventivo né é mas o brasileiro gosta de usar uma plataforma e falar quer anúncio tá tudo bem vou ver uns anúncios aí tem uma tolerância e sabe que eu fui pagar o YouTube agora há pouco mas sabe por quê porque é um caminho sem volta né não por que que eu paguei o YouTube porque eu tenho um filho e a cada vez que eu tava ouvindo a galinha pintadinha entrava um anúncio ele chorava hashtag te entendo não e aí é uma parada que vê o dia inteiro e aí de manhã é 6 da manhã quando você ainda tá acordando aí aquela parada entra um anúncio você toma um susto ele chora aí eu falei isso aí não acabou aí eu fui lá e comprei aí você nunca mais quer saber também de ver anúncio é um caminho sem volta mas o brasileiro usa muito de graça né o Spotify é freemium é uma vez é que essas coisas você cancela um cartão é até você botar o novo não chega aí você vai pro freemium né é cara dá cada susto não e quando aí você não consegue ouvir a música não é a música o troço é esquisito aí o anúncio gratuito é uma experiência cara mas dá um susto na gente fudido né quando entra aquele anúncio é porque não é nivelado o áudio não é ele tá muito mais alto é tipo põe lá cara exatamente deve ter um Arthurzinho lá trabalhando com ele não temos que vender mais vender mais me diz uma coisa era tão ruim assim o freemium lá atrás ou eles foram piorando pra gente querer comprar o assinado porque eu nunca tive o freemium em nenhum momento eu acho que é um controle da experiência não posso falar que é pior mas é um controle da experiência porque peraí nada é gratuito no mundo se você acha que alguma coisa é gratuito então você é o produto cara é você é o lead é isso aí é no dia que eu vi um cara numa palestra na gringa e falou olha na tv o produto é você é isso aí é isso é grátis porque você é o produto então assim elas querem ter uma parcela gratuita porque depende do processo da publicidade ali também e democratizou a música no mundo né vamos conversar aqui o mais importante se o usuário é gratuito ou premium essas coisas é o tempo de permanência dele então se o gratuito fica uma hora e o premium fica dez minutos peraí esse cara de uma hora é mais importante é o tal do watch time ou do listening time então estima-se que em média toda pessoa gaste quarenta quarenta e quatro minutos por dia numa plataforma de streaming pô é bastante cara aí o que eles querem também que essa pessoa não fique pulando música que ela escute a música inteira então vamos supor que uma música tem três minutos tá se você fica uma hora vamos arredondar esse número se você ouvir todas as músicas inteiras você vai levar vinte músicas então beleza a plataforma vai pagar o Reuters sobre vinte músicas que são as vinte execuções se porque depois de trinta segundos é considerado um play e já tem uma remuneração ali se você resolve pular na metade dessa música com um minuto e trinta é considerado um play é considerado uma rentabilização ali o watch time é menor mas você começa a diminuir ou seja aquelas vinte músicas viraram quarenta músicas e vai ser dividido da mesma maneira ou seja o Purple Play acaba diminuindo as plataformas não querem isso nem o artista então começa a ter o lance do tal do skip rate que a gente conseguiu quebrar esse esse sisteminha e eu entrego dentro da ONNIPM qual que é o skip rate ó você teve um milhão de plays mas full plays foi só oitocentos mil duzentos mil foram skip ou seja as pessoas não terminaram de ouvir aquela música isso é um dado que todo artista tem que olhar todos os dias porque eu entrego diariamente isso aonde que você começa a achar que o skip rate é preocupante cara acima de vinte e cinco por cento fique preocupado cara porque isso vai mexer na tua reputação com o algoritmo não o algoritmo ele vai deixar de recomendar você as plataformas na hora deles determinarem o editorial é olhado também o skip rate e falar peraí isso aqui tem cinquenta por cento isso também demonstra e ele mostra a veracidade do play o brasileiro adora achar os atalhos do processo não tem um esqueminha aqui de play não sei o que robozinho ali porra cara então vamos evitar isso e aí pelo skip rate você começa a identificar isso não é só a região geografia do play ali então você começa a pegar e aí você começa a puxar esse tipo de coisa então o que eu falo pra todo artista olha o skip rate todo dia todo dia porque todo dia é diferente é igual no youtube olha sempre teu watch time cara no canal assim aqui tem um watch time longo esse é um ano duas horas e meia as pessoas ficam tipo a média é alta o meu tempo por usuário é porque você faz um conteúdo de qualidade que você retenta e o cara fica lá o tempo duas horas e quinze minutos cara e vai segurar essas pessoas então nosso papo precisa ser foda você precisa ser cada vez mais foda pra que semana que vem tem que ser um pouquinho melhor do que foi na outra semana um pouquinho melhor e aí você começa a comparar você acha cada vez um caminho mais eficiente de trabalho tanto que estar numa playlist você tem que estar na hora certa e não quando você quer no lançamento eu não sou muito fã de playlist no dia do lançamento porque você pode ter um skip rate alto ah não gostei tchau fudeu agora quando depois a música é um sucesso começa a trabalhar em todos os viés ali e entra na playlist certa no dia certo você não tem que skip rate é baixíssimo é o que você falou na nossa palestra o viral na hora errada pode ser uma merda uma playlist na hora errada pode ser uma merda eu não gosto de viralização quer dizer financeiramente é muito boa mas como é que você vai contar com isso cara é o bilhete da megacena então mas a galera conta com isso tanto que fica esperando o tiktok vou viralizar no tiktok cara esquece tiktok tiktok é um inimigo da indústria muito Arthur é assim é porque isso tem cada vez mais você pega essa geração de quem tem entre 15 sei lá 18 anos e 28 cara são eu vejo artistas que não quantos shows você fez no último estreito nenhum ou seja o cara fica esperando a banda fica esperando entrar numa playlist pra começar a ser artista de fato quando na verdade tudo tem que andar junto isso aí não é o business você não tá no business de playlist é exatamente você não tá no business de entrar em playlist você tá no business de construir uma audiência você pode construir ela online mas você tem que construir ela offline também é isso aí e aí vai entrar na playlist também você vai tá no youtube também e aí é essa hora que algo acontece né você tem que fazer a lição de casa comece conquistando teu quintal é igual o rádio eu sou apaixonado pro rádio cara eu quero voltar pra rádio me fala um pouco sobre isso porque naquele dia que a gente conversou agora eu fui virando paga e saí da tua agora nunca mais voltar é caralho é muita vida aqui cara várias pessoas você falou pra mim um pouco de que você enxerga esse valor da rádio ainda né e eu fui muita palestra lá fora não tem jeito cara o Harry Styles só existe daquele tamanho a pior pra Billie Eilish acontece online mas é o rádio que faz ela ficar do tamanho global que ela ficou solidifica solidifica então me conta como que você tá olhando porque você falou que é um objetivo teu né de trazer a rádio me conta um pouco como você tá vendo tudo isso cara eu sempre fui apaixonado por rádio comecei com rádio fazendo as rádios comunitárias mas eu falei cara preciso trazer e tenho conseguido com um certo sucesso trazer isso de volta então a rádio ela precisa ser amiga do digital e o digital precisa ser amigo do rádio só que quando o digital explodiu as pessoas falam nossa tô fazendo uma grana no digital e nem preciso me preocupar com rádio porque tinha aquele velho pensamento que rádio ia tomar o seu dinheiro e não é assim rádio ela vai consolidar o seu sucesso então o que eu proponho pra um monte de gente cara seja amigo da rádio entregue pelo menos entregar manda sua música pra rádio são 5 mil rádios que existem no Brasil aproximadamente entre AM FM às vezes sobe um pouco às vezes desce um pouco o número não vou falar em 5 mil entrega a sua música pra 5 mil rádios é impossível nenhuma tocar estatisticamente é impossível aí existe algumas coisas que você pode fazer sei lá manda uma camiseta manda um boné manda um adesivo ou manda um e-mail com a sua música mas tenta descobrir qual que é a vinheta dessa rádio e o slogan dela e grava uma chamadinha pro cara e aí galera aqui é a Turi eu tô na 8 FM tá na 8 tô legal e essa é a minha nova música Ausente Generais isso vale ouro pra rádio porque o ouvinte fala nossa que legal a rádio que eu amo levou um artista lá e aí quando você começa a fazer isso você começa a fazer o cross porque a rádio é a solidificação por isso que eu sou eu tenho muito pé atrás com esse negócio de viralização tiktok porque passa doido e ninguém mais lembra cara a rádio não a rádio dá ela precisa da continuidade da audiência que se ela fizer uma violação e trocar perde o ouvinte perde o interesse do cara e isso serve também pra imprensa escrita isso serve pra televisão a televisão é mais difícil porque ela precisa já de uma base ali mas a rádio pode te entregar isso a imprensa pode te entregar mais com mais facilidade ainda pô existe centenas de jornais no Brasil por que as pessoas pararam de mandar release pra rádio pro jornal mandou uma foto de divulgação pro jornal não quero sair no instagram do influenciador cara para com esse pensamento sabe errado até porque as coisas vão coexistir sempre foi assim e sempre será né poxa cara tá tão simples o music business não é uma coisa complicada é uma coisa muito simples tá ali faz põe mas você tem que meter a mão na massa no digital é fácil manda um e-mail peço aqui movimento minha fanbase e posso ser seis stories e fico sentado vendo o número acontecer cara saia do escritório eu viro e mexo e falo pra galera o que você tá fazendo aqui no escritório é pra uma vai lá visitar o cara vai no show vai no estúdio senta pra fazer audição marca um café com alguém ficar sentado atrás da mesa não funciona muito bem não cara o AIR tem que entender também a cultura do que ele tá vendendo ali de alguma forma eu amo eu amo quando meus AIR falam então eu estive na comunidade e tal aí tem o baile do não sei o que aí eu fui lá e a galera cantou olha o vídeo aqui cara aí eu falei pô meu isso aí é foda vamos aí vamos em cima cara e é essa galera começa aí que a gente identifica coisas então por exemplo a gente tem achado todos esses grandes novos nomes se você for olhar todo mundo que tá por aí Pablo Vittar Gloria Groove tem um monte de artistas todos nasceram na ONU RPM e depois partiram pra um caminho deles todos Gustavo Mioto Gustavo Mioto esteve na Sony não acontecia nada veio pra ONU RPM explodindo esse moleque cara e eu amo Gustavo Mioto eu gosto mesmo explodiu veio o Universal lá joga aquele monte de dinheiro e leva o artista você sofre? cara às vezes sim às vezes sim porque eu trato sabe tipo como meu bebezinho saca cara aí eu falo meu Deus porque é muito difícil brigar por dinheiro eu não quero brigar por dinheiro eu quero brigar por competência dinheiro faz parte ok tudo ok mas cara eu quero brigar e às vezes eu não ganho porque o dinheiro é muito tentador cara é muito tentador e às vezes eu perco um ou outro contrato por causa disso eu falo aí dá aquela doída às vezes dói mais na equipe eu falo galera melhor do que fechar um bom negócio é perder um mau negócio e esse é um mau negócio tá tudo certo tá tranquilo vamos pra cima pode estimular a bolha hoje a gente precisa falar isso cara existe uma bolha de inflacionamento real no mercado real quando você fala de 20 milhões de partidos você fala cara peraí com o mercado assim com uma recessão batendo a porta uma guerra ali não e assim uma volatilidade muito rápido quem que era o Rich de 3 anos atrás ninguém lembra ou às vezes até lembrar mas aí você vai ver um número do cara já não tá bem longe daquilo eu tenho um amigo meu que tem uma banda de evento grande e ele fala Clemente cada vez é mais difícil porque a gente ensaiva o repertório durava 6 meses o repertório você tinha os clássicos e os lançamentos e ele me falou assim cara até a Beyoncé o que funciona a gente tira a música que saiu hoje ele falou é que há um mês ela não funciona mais a gente tá falando da Beyoncé você imagina o resto ele falou cara o repertório do novo dura um mês funciona um mês no baile no mês seguinte ela não funciona e aí você tem que trocar então é bem isso que você tá falando e o baile é o lugar onde você percebe rápido o quanto é full gas o que cria um desafio também pra gente criar catálogos cara acho que esse é o grande papo do music business atual né e assim e é um desafio você criar catálogo não viva de sucessos momentâneos o sucesso momentâneo é exatamente isso um sucesso momentâneo cara então assim trabalhe a longo prazo plante sementes pra colher uma árvore cara e não pra comer o fruto amanhã hoje a OneRPM você tem o modelo boutique onde vocês investem junto vocês são donos de algum conteúdo tem tudo cara a gente tem tudo vocês são donos de fonograma também eu tenho sessão então assim eu já me distanciei há muito tempo eu não a OneRPM já se distanciou há muito tempo de uma distribuidora digital há muitos anos mas fazemos distribuição digital agregador então é a pior palavra que você pode ter pra OneRPM porque a gente não agrega a gente desenvolve aí por muito tempo a gente usa a palavra desenvolvedora vamos desenvolver talentos vamos investir e aí a gente começou só que muito baseado no licenciamento por tempo pré-determinado que é a distribuição então eu tenho a plataforma aberta qualquer um lança qualquer um faz o trabalho lá e eu tenho o trabalho mais mais de AIR mais manual mais gourmet pra trabalhar pegar na mão e aí a gente começou a mudar aí entra adiantamento entra investimento então hoje eu tenho sessão eu tenho propriedade de algumas milhares de fonogramas e videogramas entra a parte de direito autoral como editora entra a parte como investimento como mídia a gente também hoje faz investimento e começa a reter porque já que eu estava competindo diretamente com as majors eu preciso também parecer com o modelo de negócio deles então se alguém quiser aquele modelo eu chego naquele modelo só que eu nunca vou fazer a... cara como é que eu falo educadamente isso eu não vou fazer o que as gravadoras fizeram de tá aqui um hoit de 8% e se precisar vou ter hoit break disso não cara explica hoit break pra galera porque hoit break funciona assim prestem atenção falou hoit break num contrato pensa duas vezes porque as vezes pode ser legal mas na grande maioria das vezes tem que prestar atenção outra palavra que tem medo é cross colaterização aí eu faço também cara tá lá não mas tudo bem te defende pra quem tá no advance te defende é isso aí você quer uma grana mas se pode um tempo não recuperar como é que eu vou recuperar meu amigo porque aí as vezes eu me sinto sabe o que caixa de banco cara é milhão pra lá dólar pra cá e eu pensando eu falei cara acho que eu vou pedir uma pizza quanto será será que eu tenho o cupom do iFood cara é muito doido muito doido isso mas voltando a gente o hoit break ele é uma ferramenta que foi criada com muita inteligência para você trabalhar produtos de catálogo eu ainda vou fazer o NRPM catalog tá essa empresa pode escrever aí o que que é o hoit break olha já lançamos isso aqui já fizemos já teve a vida útil dele só que pô precisamos dar um boost vamos fazer um projeto junto com o veículo de mídia só que aí a gente precisa dar uma parte disso pro veículo de mídia e precisa se ficar um pouco mais acessível e aí você solicitava o hoit break pro artista reduzir o hoit dele pra poder entrar o veículo de mídia também ganhar e você fazer o investimento e se tornar um negócio saudável pra todo mundo aí o hoit break faz sentido agora o que a galera fazia nos contratos tinha hoit break pra digital cara quando é digital como é um negócio novo a gente paga metade já tinha isso mesmo pô isso quando não tinha um negócio chamado desconto de capa o que que é desconto de capa é 25% ao menos do seu hoit por quê? porque você escolheu a sua capa você não queria uma capa azul então a gente queria vermelha então eu coloquei aqui desconto é a capa a palhaçada velho um empresário aqui bem famoso falou em off falou olha cara eu tô ajudando alguns artistas da velha guarda e você vai descobrindo que tão descontando a capa ainda é isso aí não e pagando hoit daquela época então assim e eu falo pra todo mundo você que é um artista que tem o catálogo bate na porta e fala ô meu amigo vamos rever isso aí cara e a grande maioria das gravadoras ponto pra elas sensacional estão revendo isso não é mesmo a gente paga quanto? 6% de hoit? tem um certo figurão da MPB que recebia 0,5% de hoit de um contrato dos anos 70 foi lá reviu e tá pagando certinho agora então dá pra fazer a indústria está muito mais aberta do que era muitos anos atrás no digital quando a gente fala de 8% de hoit porque no físico era do preço de venda né que não era os 19 os 22 era os 5 alguma coisa 6 né no digital é 8 em cima do que? é a porcentagem em cima do valor bruto que a gente recebe então se eu recebo 100 dinheiros de uma determinada loja e eu tenho 70% pra você 7 é teu tá aqui cadastrado bonitinho do bruto e 3 eu coloco no meu bolso e você fica sabendo disso eu vi lá na plataforma eu acho tão legal cara você tá sabendo quanto eu tô ganhando e eu tô sabendo quanto você tá ganhando não tem joguinho olha tô enganando você cara então vira e mexe tem muita gente às vezes que não entende esse processo do relatório falando a Unipim me rouba aí vai lá pro Instagram vai lá causa um problemaço aí vai turma no marco institucional gastar dinheiro pra recuperar explicar olha não é assim funciona assim ah desculpa por favor faça um vídeo de retratação então com o tamanho que a gente adquiriu que são mais de meio milhão de artistas brasileiros olha o número cara absurdo não tem como você deixar 100% das pessoas satisfeitas e aí a galera acaba colocando muita muita responsabilidade nos nossos ombros sobre o sucesso dele também aí não deu certo a culpa de quem da Unipim ah não ganhei não como assim eu tive 10 milhões aqui e ganhei só isso a Unipim tá me roubando não meu filho tá aqui tudo certinho leia o relatório tem uma equipe muito bacana que adquiriu um sistema de ticket são mais de 80 pessoas que ficam o dia inteiro atendendo todo mundo e respondendo o ticket dê um problema nas contas abre um ticket vai lá e a galera rapidinho entende o que é e tenta responder às vezes responde o que a pessoa quer às vezes não responde o que a pessoa quer e aí é onde começa a causar muita confusão cara mas ser grande tem um preço né exato mas eu sabia disso desde o começo todo mundo sabia cara a gente vai chegar a gente vai ser a empresa número um do mercado brasileiro e vai custar isso estamos dispostos estamos dispostos a gente chegou em número um de market share agora em fevereiro porque não tem um órgão oficial que determina o market share do mercado antes você tinha para a música mas como a gente é uma coisa diferente a gente acaba não entrando então a gente tem a nossa análise deixando muito clara para todo mundo que é a nossa visão que a gente acha determinamos que a ONP virou a número um em market share no mercado brasileiro em fevereiro desse ano cara isso assim é um número absurdo falando de companhias dentro do Brasil tá eu não posso falar da Universal fora do Brasil mas no Brasil a gente passou a Universal a gente passou a Honor a gente passou a Sony a gente passou a Sony cara quando isso aconteceu eu não bebo eu fui para casa velho eu enchia a cara muito louco cara aí assim tipo o nerd né que bebe em casa né estavam sem pandemia cara e cara e eu tipo feliz aquele dia eu chorei bastante cara e o teu sócio lá fora enlouquecido também feliz não ele já sabia que ia acontecer era só uma questão de tempo o Emmanuel é uma pessoa muito centrada muito tranquila cara então assim ele ficou feliz também mas não ficou doido igual eu fiquei cara quanto desafio porque tem uma virada de chave no Brasil né qual é o desafio de vocês porque vocês estão montando equipe fora pra tentar alcançar esse resultado lá fora eu acho que o grande desafio da ONPM hoje a gente virou esse paquiderme no mercado brasileiro enorme que não tem como parar nunca mais e com uma estrutura muito mais enxuta que as gravadoras não sei se enxuta porque eu tenho 250 pessoas é punk o negócio já tá 250 250 talvez um pouco menos mas tá por ali mais de 200 não é mais tão enxuta é um monte de gente que trabalha na ONPM que não sei mais o nome eu sabia nome telefone data de nascimento aniversário todo mundo hoje eu já tenho essa dificuldade cara eu André o Emano e e aí virou um um paquiderme que hoje é um modelo vencedor que a gente tenta replicar só que a grande maioria de todo o revenue share e a participação global é do Brasil tanto que assim eu falei pro Emano eu falei mano eu não quero nem me intrometer nos outros territórios é contigo aí você toca o barco mas Brasil tô aqui na frente vamos firme cara e a esse é o grande desafio fazer com que todos esses escritórios tenham o mesmo tipo de sucesso performance que a ONP Brasil teve ou o NERP como a galera brinca o NERP o ONP é bem difícil eu sou uma das poucas pessoas que falam ONP pra gente o bicho gringo é outro bicho também é bem difícil é entender como que esse modelo que deu certo aqui pode funcionar lá fora por isso que assim a gente foca hoje muito nos mercados emergentes o México a gente tem uma participação muito boa e tem uma cultura mais parecida com a nossa também Nigéria cara a gente tá fazendo um trabalho excelente lá na Nigéria cara com o Zague agora a gente tá abrindo Moçambique Angola Portugal é todo aquele leste asiático pra trabalhar cara a gente ia até na Rússia até ter todo esse probleminha lá né e aí a gente começou não agora é leste europeu o negócio a gente focou no leste europeu então a gente precisa desses escritórios tendo o mesmo tipo de performance nos seus territórios e eles começarem cada vez a ter mais autonomia porque hoje o sucesso do Brasil paga esses escritórios que cada vez estão mais eficientes mas a gente tem que ter essa paciência então assim a gente tá revolucionou o mercado do music business com muita muita humildade e modéstia porque é real a situação só existe Orchard Altafonte e todas as empresas porque a ONRPM pavimentou isso e tornou o mercado extremamente saudável tanto que elas vêm depois da ONRPM e é outro tamanho também exato exato então a gente assume com modéstia e humildade porque as vezes falam que eu não tenho isso mas cara a gente pavimentou a gente entrava na favela a gente ia na comunidade a gente ensinava as pessoas quando as pessoas não faziam isso que é muito fácil porque quando o negócio tá estourado você oferece um monte de dinheiro e fecha o cara não, peraí a gente vai lá e continua fazendo isso e continua trabalhando e continua tendo mais entrantes de gente no mercado eu já acho que hoje o mercado brasileiro está inflado não não tenho dúvidas do que vai acontecer nos próximos dois anos o que você acha que vai acontecer nos próximos dois anos? vai ter muita quebradeira de empresa, Cle muita quebradeira de empresa eu vejo essa proliferação de distribuidores de tal de não sei o que eu falei, cara não é um mercado não dá pra brincar a gente sente dificuldade não só pelo tamanho mas o mercado tá estranho tá agressivaço a galera ficando louca com esse negócio de grana os fundos pesados porra, cara não dá pra brincar e eu vejo a galera se arriscando cada vez mais e a gente já está vendo um processo de recessão econômica global a gente vê o dólar enfraquecido eu fiquei assustado agora, Arthur eu fui pra LA eu fui eu vou em março pra Austin aliás, a gente podia arrumar de junto lá pro South By e aí depois fui gravar como canásio em junho eu fiquei chocado com o preço da gasolina porque todo Uber reclama nunca tinha subido e pela primeira vez eu fiquei no mesmo hotel entre um ano e o outro e o preço do hotel subiu que é uma coisa que pra quem vai nos Estados Unidos era muito difícil e o preço dos pratos do hotel que eu sempre fico sou virginiano só fico no mesmo lugar sempre de passar de 29 pra 39 eu nunca tinha visto isso na minha vida nos Estados Unidos ficar 30 anos pra ter o mesmo preço então isso é um negócio que pro americano pô, juros subindo aí você tem essa guerra aquele putinho maluco a bomba atômica ali tem muita gente apostando no incerto não, eu vou crescer uma empresa pra vender ele cara, esquece disso cara de cara o putinho maluco muda tudo, né é é uma bomba atômica pequenininha sei lá onde a gente vai entrar num historicamente toda grande guerra logo depois de uma grande guerra você tem um boom econômico então a gente viveu esse boom econômico mas não foi a guerra da Ucrânia foi a pandemia a pandemia foi uma guerra cara nunca, nunca houve um negócio desse muito doido, cara ficou doido a economia travou e aí quando o mundo começou a voltar ao normal em menos desse ano tem um boom econômico aquela euforia de todo mundo estar travado e foi só que você já vê os sinais vamos falar de Brasil o dólar é extremamente forte nunca se imprimiu tanto dólar no mundo e sendo enfiado 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 segundo ponto a gente vê um modelo de comportamento de consumo mudando alô TikTok chegou e mudou o rolê cara aliás você tava bem puto hoje lá cara tem que tocar nesse assunto eu fiquei tentando assim porque a gente tava ali numa é numa conferência né que a gente é convidado então acho que aqui a gente pode falar claramente né mas ali eu tentei meio que que aquilo não não fosse porque depois iam dizer que o polêmico sou eu como eu tenho a forma você é polêmico é iam dizer assim ah poxa meio que elemente lá pro negócio ele botou fogo no negócio acabou que foi bonitinho foi a gente também tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala exatamente mas me fala um pouco desse consumo o TikTok vem e dá uma mexida no todo o TikTok vem pra ficar tá isso é a primeira coisa que a gente tem que assumir essa tsunami digital a gente tem que entender essa regrada do jogo e trabalhar nele então beleza veio explodiu durante a pandemia a galera ficou louca e mandou bala e começou o processo da viralização de música em TikTok legal bacana mas vem cá e o nosso cascalinho o uso da música 54% do consumo dentro do TikTok tudo isso são dados que estão pela internet aí tá gente não vai me perguntar fonte agora que eu tenho problemas mas 54% do consumo no TikTok é sobre música nos últimos 12 meses aproximadamente o TikTok fez 12 bilhões de dólares com o anúncio cadê o dinheiro disso? não bateu nos representantes quer dizer bateu tem um negócio chamado flat fee eles pagam um valor fixo bem baixo que dá aproximadamente 0,83% da receita mas esse flat fee também ele aconteceu isso no YouTube as negociações foram melhorando concorda? muito lá atrás quando o mercado era muito não tinha uma regulamentação não sabia como trabalhar só que agora já existe uma regulamentação no mercado já existe uma regra todas as plataformas fazem isso por menor que seja ela ela fala ah não eu faço isso é pro rata user centric tem isso vou dividir fica tanto pra mim fica tanto pra você pago autoral e foi e a briga que todo mercado global tem é com a ByteDance exatamente disso pô vamos lá vamos remunerar pô já existe o mercado vamos seguir desse jeito e aí vem a ByteDance e trabalha de uma maneira diferente cara só que começa a explodir música ali então o Tik Tok entra na primeira linha de planejamento de marketing hoje o artista por causa dessa audiência lembra que eu falei da audiência é isso aí é isso aí essa década é sobre audiência é por isso que a gente vai ver cada vez mais influencer gigantesco cantando e talvez será que canta será no alto tune não é a audiência que direciona esse tipo de coisa e aí quando o Tik Tok chega e faz essa bagunça ele começa a tirar audiência de lugares rentáveis e saudáveis pra ele só que o mercado faz cálculo de dois de três de cinco anos baseado numa fotografia que tá vendo naquele momento então quando você tem uma migração pra um lugar que não é tão saudável como era antes você começa a causar uma bagunça no mercado a gente brigou tanto no mundo inteiro pra tornar de novo esse mercado saudável porque há doze anos atrás cara era desolado o mercado da música tipo o dinheiro ferrou não se falava adiantamento investimento e todas as empresas recuaram ninguém mais fazia nada cara e o artista abandonado ferrado e aí voltou se tornou uma indústria atrativa e a gente estoura um monte de coisa e dá dinheiro e sustenta cara a pandemia é uma responsabilidade social que a gente assumiu de trabalhar pras pessoas eles não ganhavam um real não comiam porque não fazia show quem dava dinheiro ao NERP o NERP aí às vezes chegava no Instagram da firma eu gosto de falar firma alguém falou NERP o NERP eu falo NERP não bastante gente falou NERP porque não sabe eu falo NERP a grande galera fala 1RPM mas eu gosto de falar o NERP cara é porque é foda porque o 1RPM fica muito arrogante né I'm a guy from 1RPM é igual a MTV cara é igual a MTV falta trazer o Caetano bem nego que é Ardeal também era foda de falar é RDO era melhor falar rádio não aí você vai conversa com as pessoas e não sabe falar você fala o seu NERP e tá tudo certo cara maravilhoso e aí cara a gente viu que a gente colocava arroz e feijão na mesa dessas pessoas durante a pandemia eu falei opa olha a responsabilidade social batendo aí estamos sustentando essa indústria estamos tornando ela eficiente de novo e graças a Deus durante a pandemia um monte de gente pôde viver trabalhar ouviu a gente e se desenvolveu manteve o sal de herência durante a pandemia pra quando o mundo voltasse estou aqui estou fazendo e a gente viu vários relatos Clemente vários relatos de pessoas falando muito obrigado pelo que vocês estão fazendo porque estou graças a Deus pondo comida na mesa do meu filho cara isso pesa demais 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 aí você vê que não é só sobre dinheiro é aquela arrogância não existe não tem ego cara você tá salvando vidas e gente que não fazia nada e começou falando de pandemia e começou a ganhar dinheiro então por isso que eu acho que essas plataformas vamos falar mais um pouco mais genérica tem que respeitar o modelo que funciona tem muita gente que come com isso e aí quando você faz isso e começa a definir só o seu e não olha pro mercado esse é um mercado de music business não de entertainment business cara e aí você precisa proteger e um ajudar o outro porque um depende do outro não adianta você trabalhar só uma plataforma tem que trabalhar todas as outras e aí você torna uma competição de um mercado saudável então assim não que eu tenha bronca ou que eu não gosto mas eu desafio o tiktok eu falei cara vamos trabalhar vamos fazer isso aqui aí eles vão lá e criam uma plataforma de streaming próprio legal porque eles estavam perdendo audiência pra outras plataformas saudáveis aí depois cria uma distribuidora digital própria pra conteúdos e eu falo peraí cara você tá montando um campinho tá colocando o juiz o time e a bola é todo seu e eu faço o que? você fica na arquibancada assistindo cara não é bem assim dá pra todo mundo trabalhar aí é um modelo que funciona desde 1500 cara não tô falando que a gente é ultrapassado mas peraí eu sou a pessoa mais aberta a mudança a tecnologia veio pra salvar a gente mas cara vamos trabalhar um pouco melhor não é à toa que lá fora tá vamos falar fora de Brasil tá uma briga assim desgraçada e aí as gravadoras falam não só vou lançar quando tiver o hit estourado no tiktok mas e a receita disso tá compensando a perda que tá tendo do outro lado e aí você tem que colocar na balança dois pesos duas medidas cara a questão é que você não é teu emprego né o cara que tá sentado na mesa com emprego ele entrega lá de graça pra MTV sem direito a nada e eu pago MTV não foi isso por quanto tempo cara o gravador pagava lá um milhão de dólares fazia um clipe não tinha direito sobre nada entregava pra MTV aí começa a se organizar o mercado de novo começa a se tornar atrativo e pô você começa a falar cara se eu quiser eu não preciso fazer show olha aqui eu tô ganhando sei lá 10 mil reais por mês não preciso fazer show que foda ou não preciso fazer tantos shows como eu fazia posso ao invés de fazer 30 faço 10 faço 5 faço 2 e aí você começa a ter mais qualidade também na produção musical na produção do show e de todo o resto da indústria tem uma ferramenta que a gente criou que assim a galera ficou louca com a gente que é o tal do Riot Share cara você lança uma música hoje você vai receber o dinheiro mas e se você começar a dividir o dinheiro com a sua galera por exemplo tem uma banda lança a música eu não preciso receber o dinheiro pra depois dividir não já falou 20% disso pro fulano ciclano beltrano cada um recebe 20% da música aqui a Unipm já paga direto isso isso revolucionou todo mundo então o que acontece é porque o cara pode chegar pra mim e falar cara me ajuda aí eu falei não ajudo não faço aqui quero 2% do seu digital vai lá na Unipm coloca o Riot Share 2% essa minha conta vai lá aceita que a gente também criou um sistema de proteção que vamos supor tem uma banda e pô você é um influencer cara pô me ajuda aí claro 10% do seu marketing digital eu vou no meu sistema vou colocar o seu e-mail pra mandar 10% você vai receber um aviso que eu quero te mandar 10% você tem que ir lá e aceitar só a partir desse momento é que o negócio é que aquilo vale e aí tá rodando e eu posso revogar os direitos a qualquer momento ou você pode abdicar também a qualquer momento é isso já tá acontecendo né porque o cara fala peraí você precisa que eu crie uma coreografia pra sua música andar você quer me dar x não, não eu prefiro ter 5% presta o serviço ou me dá uma porcentagem e vamos trabalhar aqui como se fosse sócio nessa música por um determinado período cara o Roger cara de coração é sensacional sensacional e a galera faz uso há muito uso cara então você tem às vezes esses sets do pessoal do funk com 18 pessoas eles dividem entre eles e mandam porcentagem pra cada um deles cara e aí todo mundo recebe aí aquela velha história tão me roubando não tem mais cara não só com a Unipm mas com o dono do fonograma que fez essas 18 participações também cara e o produtor que trabalhou pra apostar naquilo né todo mundo cara todo mundo pode ganhar inclusive eu falo pros artistas eu falei gente isso aí imagina que isso é um mercado de ações você quer levantar uma grana pega tua música e fala pô investe em mim não vou te dar 10% da música que tá aqui no sistema você vai receber direto cara topa porra fechado tem relatório tem tá aqui tá tudo aqui e manda bala aí fica louco o sistema cara esse negócio da transparência é a palavra de ouro dentro da One cara essa semana a gente lançou o tal do amplifier que são as campanhas de marketing que era a última grande cortina misteriosa do mercado ah mas eu faço pitch eu faço isso faço aquilo quem disse que você faz agora todo produto a gente vai assim principalmente os prioritários vai começar a ter o que a gente fez por ele ali cara e aí fala ah você não fez nada fiz sim meu amigo tal que tá aqui tá aberto fiz tal dia tal desde tá concluída a tarefa mas não foi sucesso aí então reza mais na próxima cara mas a gente vai começar a entregar isso e a primeira vez que uma empresa de música tem transparência no processo de marketing e eu acho isso sensacional se tivesse isso na minha época eu tava maravilhado cara e tem o que reculpa o que não é como que vocês fazem nesse sentido as ferramentas são por exemplo no que vocês investem em marketing como que funciona é recuperável não é recuperável depende do que foi acordado com o artista mas 99.9% das vezes é reculpa não faço maluquice cara e tem que ser não faço maluquice cara vou colocar com o pé no chão vamos fazer esse investimento assim tá aqui tá aqui a campanha tá aqui desse jeito a gente lançou agora o Jonga cara e a gente fez uma campanha assim um planejamento maravilhoso cara maravilhoso se tornou o sétimo álbum mais ouvido no mundo cara por um brasileiro em português no mundo mais do que o funk cara e assim e pra um álbum que tem uma mensagem muito forte cara palavra muito forte e sem rádio sem rádio por enquanto mas a gente vai fazer rádio meu querido pô dá a mão aqui irmão vira de novo começa de novo cara não eu quero eu quero o seguinte é daqui a uns dois anos a gente faz de novo o papo acho que muita coisa vai acontecer no mundo né vai te falo e eu acho que daqui a três anos vai ter uma revolução muito foda nesse mercado bicho não posso falar porque pode ser que mude algumas coisas mas te falo eu acho que daqui a três anos se eu sento aqui vou contar uma história bem doida pra você daqui a dois anos eu vou ter meu selo eu vou comprar as gravadoras eu vou comprar as mídias que isso Arthur é o post mijando o cachorro o Gary Vick fala isso eu vou comprar tudo é não duvidaria eu aqui tô construindo humildemente minha audiência pra daqui a pouco ter um label aqui dentro eu queria comprar som livre nem ouviram minha oferta e eu mandei ainda no instagram você foi ali quando saiu a notícia cara a gente tentando mandei no instagram no direct mesmo e postei e eu sei que correu cara falei gente cadê onde a oferta tem uma grana aqui cara mas por quanto foi comprado pela Sony dizem que foi 255 milhões de dólares cara mas eu ofereceria eu não a OneRPM oferecia com certeza uns 30 ali dizem que foi bem longe muita gente diz que foi mal pago né não posso dizer porque eu não avalei já ouvi várias pessoas falando que foi mal pago eu não gastaria 255 se eu tivesse cara é porque é seu né mas 150 130 talvez querido obrigado viu cara eu que agradeço de coração nossa e feliz e feliz também da gente ter se aproximado e nesse lugar cara que tem uma história comigo também por causa de Ramirez todas essas coisas então assim o trampo que tu faz cara ele vai mudar a vida das pessoas ao longo dos próximos 30 anos essa é uma coisa muito foda é pesada cara pra dormir pesado porque uma informação que ele pega aqui muda a vida das pessoas lembra quando a gente era moleque que ninguém ensinava nada pra gente e o pouco que a gente aprendeu fez a gente chegar aqui de todas as possibilidades que existem no mundo tenho certeza que podcasts de Camila Fialho de Cris Falcão de Skete nossa algumas palavras chegam impactam a vida de pelo menos uma pessoa se isso acontecer cara mudamos o jogo ganhamos o dia obrigado viu eu ganho o dia aqui valeu eu também é nóis gente amei esse papo pra mim tá sendo importante estar com o Arthur aqui eu inclusive falei pra ele que eu retirei aqueles vídeos que eu fiz a minha questão com a questão do ISRC algo que foi mudado também né já é reconhecido os ISRCs agregadoras pelas sociedades etc então também te peço desculpa pela forma que eu falei mas eu sou um cara que eu sou muito eu acho que a gente é parecido eu falo ali pras pessoas da Unipm que elas ficaram tão chateadas com você mas depois eu expliquei pra eles mas isso impactou muita gente ali cara eu sei que a gente já tá terminando mas esse era um ponto que sempre era estranho cara e eu falo pra galera gente ele não tem a informação correta ele deve ter sido informado do jeito errado o ISRC que é legal falar isso ele sempre foi válido ele só não era registrado ainda na banca de dados então a gente é um ISRC Manager vamos falar em português pela IFPI a gente tinha isso e aliás muito obrigado Marcelo Castelo Branco que auxiliou nesse processo de organização disso tinha validade só que as associações não aceitavam o número e a galera falava que a Unipm gerava o ISRC e ficava dono do ISRC e virava produto fonográfico isso causou muito problema e a gente precisava e aí principalmente com essa organização e com você também agora falando disso para as pessoas mudou o jogo e elas viram que não era nada disso que era uma coisa que a gente fazia realmente para ajudar então assim as pessoas da Unipm elas sempre esperaram essa nossa amizade nova esse papo que a gente tem tem uma importância para mim tem uma importância para a Unipm mas eu sempre olhava as pessoas assim que falavam gente a gente precisa explicar para ele a gente precisa falar então isso é muito importante para as pessoas da Unipm ouvir de você não e o que eu quero te dizer assim na medida que a gente está falando para mais gente a gente tem mais responsabilidade também é quando você falou o Unipm está botando comida no prato de muita gente é muito doido então na hora que eu sei que o que eu estou falando está chegando em mais pessoas a gente tem que ter mais responsabilidade inclusive mais educação e respirar porque é da minha personalidade chegar e sair falando mas aí cara quando você fala para mil dois mil e aí de repente você está falando para 160 mil e os vídeos são recorrentes eles ficam ali então mais gente então peço desculpa pela forma como eu falei e é bacana que agora também o mercado reconheceu que esse SRC é válido o Castelo Branco me deu uma aula depois que eles mesmo mudou a visão das sociedades em relação a isso então galera da Unipm pô desculpa se eu causei algum mal por aí e eu estou aqui de coração aberto mesmo eu acho que faz parte do meu processo também de amadurecimento também quando a gente errar a gente chegar e está tudo bem né é não e eu falo também do meu lado assim eu erro pra caraca cara eu nunca tive medo nenhum de falar gente errei ó esquece isso aí foi mal vamos corrigir que eu acho que é a gente brinca a gente é um eterno jovem aprendiz né cara ainda mais no music business que muda todo dia né cara é algumas pessoas viraram para mim nesses papos olha cara aquele vídeo foi importante para gerar reflexão e aí eu falei cara aí eu me toquei também falando caralho a gente começa a fazer um canal pequenininho e de repente talvez um vídeo faça pessoas discutirem um determinado ponto então também talvez tenha sido tenha tido a sua importância para que hoje sem dúvida tenha essa clareza né e uma decisão de consenso elevou a um outro nível uma discussão fala peraí tem ataque aí a gente se prepara a comunicação defende explica e aí vai se construindo um processo do music business que nem um brinco de todas as possibilidades e infinitas combinações do universo culminou para acontecer desse jeito para a gente estar aqui falando disso cara eu de coração aberto depois de ter feito um panel bem legal na music trends também obrigado é nóis é nóis cara queria agradecer a UBC 80 anos da porra cara eu tenho muito orgulho isso aqui Vaneci eu tenho orgulho não a gente está um ano inteiro aqui Arthur a Vaneci está ali ela já está escondida eu não vou nem pedir para o Ivan virar a câmera para ela mas eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa campanha da UBC são várias ativações mas eles terem olhado para mim e também ter confiado e aí o que eu te falo sobre se rever e não ter medo de falar e nem ter vergonha de falar cara as coisas tem que ser de outra forma porque a gente está lidando com muitas pessoas então acho que a UBC fez eu fez eu ter que respirar porque quando você veste essa camisa aqui não dá para você ser uma pessoa irresponsável lógico e nesse processo eu amadureci muito muito, muito, muito muito, muito o trabalho que o Marcelo Castelo Branco está fazendo lá é muito sério muito bonito de assistir e é assim inspirador acho que todo o trabalho que a UBC fez dessa reconstrução a comunicação é tudo né cara União Brasileira dos Compositores mas engoba tanta coisa e olha essa logo bicho eu gosto eu gostei das cores sabe esse negócio parece uma flor cara e é muito louco porque o Ricardo Leite explicou ela vai se transformando né ela não é que é bem o que é o mundo da música hoje ele está em transformação então a logo ela também está em transformação é uma evolução uma evolução é isso gente a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau